Olá e seja novamente bem-vindo aqui a Casa do Carvalho, meu nome é Nicolas Cárez e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado eu tenho comigo meus dois amigos participantes do podcast aqui, melhor podcast Pokémon do Brasil, falando pra falar sobre Pokémon Detetive Pikachu, esse filminho live action aí que pegou todo mundo no pulo. E pra iniciar aqui temos comigo o meu amigo Matheus Cross. E aí? E aí rapaziada? Eu não sei o que falar, mas cara, eu tô revoltado e tô feliz de um cast filme. Estou feliz de um cast. E eu já vou comentar o porquê nesse cast. Muito bem, e temos aqui também comigo nosso amigo Bruno Assis. E aí meu povo, tudo certo com vocês? Tudo certíssimo, aqui nesta noite fria, nos reunimos para falar sobre Detetive Pikachu. E bom, espero que você já tenha assistido, porque é bom a gente ressaltar que esse podcast vai estar repleto de spoilers. Porque afinal de contas a gente quer comentar bastante coisa sobre o enredo, sobre até o roteiro, sobre o final, etc e tal. E até dos créditos, que eu quero falar dos créditos. Eu vou ser bem sincero, você tinha que ter dito assim ó, eu espero que você tenha assistido, porque a gente não assistiu. Não, eu poderia falar assim, ah não, eu espero que vocês tenham assistido, porque o Mewtwo no filme, tá ligado? Aí já contou o spoiler, tá ligado? Já mete o spoiler pro Cabra ficar esperto. Enfim, no mais, então vamos então já introdução rápida aqui, porque não tem muito o que falar. Na verdade a gente quer falar sobre o filme, né, no fim das contas. Então, antes de mais nada, vinheta e a gente já entra aí nas discussões marotas. Não, 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 não. Não, velho, chega, chega, chega. Ah, quer saber, vai pra casa do cara. Bom, enfim, Detetive Pikachu saiu no dia 9, né, saiu do dia 9 pro dia 10 de maio deste mês que estamos gravando o podcast. Não sei quando que esse podcast vai sair, de fato, no feed. Mas, ele saiu e o importante é que a gente assistiu. A gente até, deixa eu não, aqui até pro pessoal que está tanto vendo a transmissão ao vivo no canal do YouTube, quanto para o pessoal que está ouvindo no feed, a gente fez dois vídeos, um sem spoilers e um com spoilers, sobre o Detetive Pikachu. Então, a gente tem algumas ideias nossas lá, principalmente minhas e do Bruno, que foi a gente que fez, né. Mas, aqui a gente vai abordar um pouquinho mais e tal, e também tem as opiniões do Cross, que não valem muito, mas... Caraca, não deu hoje. Só porque eu vi isso aqui que a gente fez pela gente tendo, né. Exatamente. Se você não faz menos digno. Não, é verdade, você não te faz menos digno, meu consagrado. Se fosse torrent. Estou só de palhaçada. Se fosse torrent, aí beleza, você pode falar aí. É, se fosse torrent, podia, mas foi online, né. Foi online, transmissão via mente aí. Enfim. Então, a gente vai abordar aqui bastante spoilers e tal, mas a gente tem os dois vídeos lá. Se você quiser acompanhar eles primeiro, depois, né, a gente vem aqui e tal. E continua ouvindo esse podcast, muito maroto. Se você está ouvindo ao vivo, aí você, por favor, continue conosco, né. Mas, enfim, vocês entenderam. Vocês entenderam a linha de raciocínio, né. Enfim. Gostaria de abrir aqui, então, questionando para vocês dois, meus consagradíssimos. O que vocês acharam do filme, assim, tipo um overview, sabe. E depois a gente entra a fundo, né, do, de partes do filme. Então, vamos falar primeiro, inicialmente, um resumo. O que vocês gostaram? O que vocês acharam do filme? É, eu estou feliz e puto. Você está feliz e puto? Cara, na moral, tem tanta coisa que, quando eu assisti o trailer, eu imaginava que ia ser estranho. Só que o filme fez tudo aquilo, tipo, a gente vai comentar depois disso. Mas o filme fez tanta coisa que parecia ser bizarro o visual, por exemplo, do Pokémon. Ficar consistente no filme, tipo, ter um... Ficar, sabe... Coerente, né. Coerente, né. Só que tem muita coisa no enredo que eu fiquei puto, cara. Mas, assim, cara... Mano, você tem ideia do que você descobriu no final do filme, assim, nos primeiros 20 minutos? Sim, pior que eu sei, porque eu, tecnicamente, eu... Né, eu não querendo te cortar, mas já te cortando, né. Eu entrei no cinema já sabendo o final. Cara, não, mas... Mas vamos lá, continue. Mas, assim, tipo, na moral, eu fiquei... Assim, eu acho que a coisa que mais me impressionou foram os efeitos especiais. Não só dos Pokémon, mas, assim, de funcionários, essas coisas e tudo mais. E os Pokémons aparecendo. Tinha muitos Pokémon que eu não botava fé que ia ser legal. E... Ah? Ficou muito foda. Tá ligado? Uhum. Uma nota... Te curto, da hora. Uma 6 por ódio e nota 8 por amor, tá ligado? É justo, é justo. E você, mano, Bruno? Ah, eu gostei demais do filme. Apesar de ser aquela coisa um pouquinho previsível, tipo, ele conseguiu me surpreender bastante, até mesmo dentro do roteiro dele, assim. É que boa parte das coisas a gente já falou muito ali dentro do último cast, né? Então, aliás, das gravações que a gente fez, na verdade. Olha, eu vou te falar que... Eu vou fazer até um parêntese aqui, porque quando a gente gravou aquele vídeo, o vídeo ficou com quase uma hora e meia. E eu trouxe um vídeo de 40 minutos. Eu cortei de fato muita coisa. Eu nem lembro o que eu cortei naquele vídeo, mas... Até eu ouvi pensando, eu vou ouvir agora pra depois ver o que eu posso... Sabe, tipo, o que eu posso melhorar. Mas... É, mas pode falar qualquer coisa e depois corta na edição aqui do cast também, não tem problema. Ah, é, mas assim, tipo, eu achei bem bacana o filme, curti demais. E apesar de algumas inconsistências ou trinho ali que ele pode ter no meio do rolezinho todo, eu gostei muito da obra como um todo, sabe? Eu acho que fez muito sentido, conseguiram trabalhar o universo Pokémon muito bem. Acho que o diretor, ele teve que estudar pra caralho e ele conseguiu fazer um ótimo de um trabalho. Conseguindo realizar as coisas que ele realizou dentro do filme, sabe? Conseguindo colocar tudo que ele conseguiu ali. Acho que ele... Tipo, tem umas referências ali que é muito fã. Tem umas referências que é muito fã. E estavam lá. É, tem umas coisas que é bem bacana. E eu achei aquilo sensacional. Achei muito bem bolado. Só um ponto a levar em consideração. Detetive Kachou, ele não é um filme de jogo. Assim, quando eu falo filme de jogo, você pode pensar quais são os filmes de jogo que a gente teve até então. Mortal Kombat, Assassin's Creed, Mario... Tomb Raider. Tomb Raider ainda funciona, é isso que é mais impressionante. O primeiro Tomb Raider não é ruim. Ele ainda consegue funcionar. Só que boa parte dos jogos que tem um filme, tem um filme que é bem bosta, tá ligado? Eu não consegui pensar em outra palavra. Eu só tinha essa na minha cabeça. É bem bosta. E o Detetive Kachou, ele não se propõe a ser um filme de um jogo. Ele se propõe a ser um filme de Pokémon, né? Eu acho que... Então, eu concordo discordando, né? Sim, é. Eu não consigo entender o porquê que você discordaria. Mas é porque, tipo... Eu não sei como que é o jogo do Detetive Kachou, pra falar a real. Só que, tipo... Sem conhecer o jogo, eu bato o olho naquele filme e falo... Pô, esse aqui é um filme com uma história fechadinha e tal, beleza. Eu acho que pra mim é um filme de Pokémon. Ele não é um filme baseado num jogo. Só que eu não... Sim, sim, com certeza. Eu não associo ao jogo a não ser os próprios Pokémon. Exato, exato. Eu acho que eu comentei... Eu não lembro se eu cortei essa parte da edição do vídeo com spoilers. Quando eu troquei ideia com o Bruno. Mas eu meio que tinha... A gente discutiu um pouco sobre isso também. Porque eu lembro que eu tinha comentado algo... De que o filme, ele não é... Tipo, ele é... Ele é uma adaptação do jogo. Sim, ele é uma adaptação do jogo. Então, por definição, ele é um filme de videogame. Ponto. Porque ele adapta a história do jogo do Detetive Pikachu. Beleza. Só que, ao mesmo tempo, não é a primeira coisa que... Tipo, não é o primeiro tipo de jogo de Pokémon que as pessoas têm na cabeça. Então, tipo... Quando você pensa em jogo de Pokémon... Ou quando você pensa em Pokémon no geral, talvez, né? Não seja necessariamente a primeira coisa que vem na cabeça os jogos ou o Detetive Pikachu. E, por conta disso, ele acaba meio que num limbo, na minha opinião, né? Tipo, ele cai um pouco nesse limbo. Apesar dele ser legal. Ele tem esse fator de... Não ser o... Ele não é o filme de jogo de Pokémon que a maior parte das pessoas esperaria ver como um filme de jogo de Pokémon. Mas ele executa muito bem o que o Pokémon sempre fez, né? Tipo, tanto nos jogos quanto no anime, por exemplo. É isso total, de fato. Assim, a... Sabe, o rolê de você ter um companheiro Pokémon... Inclusive, rola um negócio lá naquela sociedade ali, que é tipo... Caramba, como assim você não tem um parceiro Pokémon, sabe? Tipo... Nossa, eu conheço, né, cara? Tipo, caralho... É, exato. Porra, você tem que ter um parceiro Pokémon. O que você pensa que é? Não. O cara sofreu bullying. Não, o cara tá sendo bullying nada. Cara, não, você vê que a situação é tão séria nesse mundo, quando os caras te falam isso, ao invés de falar você não tem um emprego. É, pode ver. Caralho, você abandonou seu emprego. Não, foda-se que você abandonou seu emprego. Você não tem um parceiro Pokémon, velho. Você não tem um Pokémon, eu... Tá falando, né? O curioso, eu acho que eu até ouvi alguém em alguma crítica comentando isso, mas tipo... Faz muito sentido, porque o time, ele tem um emprego comum com os nossos padrões, né? Tipo, ele tem um emprego normal. Ele é... Ele é mesmo? É seguradora? É isso, ele trabalha na seguradora. É. E por conta disso, tipo, é talvez pro jovem adulto de hoje, seja até mais fácil de... Pro jovem adulto, o adulto, né? Tipo, sei lá, 20, 30 e poucos anos. É mais fácil de se identificar, porque... Essa galera tem esse emprego, esse tipo de emprego, assim, normal, tá ligado? E ele abandona, entre aspas, esse emprego pra voltar, né? Pros Pokémon e tal, que ele abandonou há muito tempo, tá ligado? Então, até faz uma certa relação, assim, com o espectador, o espectador médio, né? Não nós que somos fãs e continuamos aí desde antes, né? Acho isso tal. Outra coisa que, assim, que eu acho que a gente tem que levar em conta sobre o filme é que, por mais que ele tenha uma pegada, um visual mais... Não tão voltado pro público infantil, ele ainda é um filme infantil, né? Tipo, ele não é um filme pra agradar, tipo, a gente, tipo, os marmanjos fãs de Pokémon, tá ligado? É, sim, sim. É, ele bate um pouco... Ele até faz uma gradinha aqui e ali, mas ele não tá... Esse não é a preocupação primária do filme, né? É, exato, exato. Eu acho que ele faz mais pelo respeito à franquia do que ao respeito ao fã. Exato, exato, exato. Até porque, tipo, se eles fossem fazer um negócio pra fã, ia ser metade do filme só o batalhão Pokémon. E só tem, tipo, duas pra valer, tá ligado? Tipo, batalha vai, tipo, batalha convencional de jogo, que eu digo. Sim, sim. Tem uma, duas no máximo ali, tá ligado? Então, assim... É, tem a no meio do filme e tem a no final, né? É. São basicamente duas grandes batalhas. Inclusive, o Dito foi muito bem representado nesse filme e eu achei muito fome. Nossa, o Dito é maravilhoso esse filme. Nossa, cara... E o Dito, pra mim, ele foi uma baita de uma surpresa, cara. Quando eu descobri o Dito no final do filme, tipo... Eu pausei e vi todo o filme do que eu tinha acabado de assistir do começo até aquele momento, tá ligado? Aí, tipo, caiu a ficha de um monte de coisa. Sim, sim. Nossa, isso é muito bom. É muito perspicaz, porque é uma coisa que, tipo... Sutil. É sutil porque, por exemplo, esse rolê do Dito se transformar é um negócio que todo mundo meio que já sabe, né? Tipo, a menos quem realmente não conhece nada sobre o Pokémon. Bom, e ainda assim, pra essa galera, eu acho que no vídeo que a gente fez, o Bruno até comentou algo do gênero. Que... Como é que era o que você tinha comentado? Você tinha falado que eles... Tem uma parte que eles introduzem esse conceito no começo. Ah, sim. Quando tá o pai e o filho lá, eles terminam a apresentação deles. Aí eles entram numa discussão. E aí o pai sai meio puto com o filho. E tem um Dito no canto, assim. Aí o Dito simplesmente se transforma num staff. E sai carregando o pai. Tipo, e é muito natural. Ele tá lá, ele se transforma e vaza, tá ligado? E, cara, é um bagulho, assim, que na hora que eu ouvi, eu falei, caralho, que da hora. Aí depois eu fiquei, caralho, um Dito se transforma num humano, que bagulho louco. Mas em nenhum momento, mesmo vendo aquela mina com aquela mão rosa, eu parei e pensei, porra, será que não? Eu não consegui fazer o link, sabe? Talvez alguém tenha feito pra mim, que foi uma surpresa quando eu vi. Eu vou ser bem sincero, eu vou te falar que a qualidade do streaming da Nintendo não tava tão boa pra eu ter reparado nesse tipo de coisa. Ah, essa não chegou a reparar. Entendi, então pra você foi mais surpresa. Pra mim foi mais surpresa. Até porque, assim, no anime já mostraram que o Dito consegue se transformar em um humano. Só que no jogo, a gente não tá transformando com esse tipo de coisa. Por mais que ele possa... Sim, sim, claro. Então a gente pare e pense, porra, Dito se transforma em outro Pokémon. Só que, mano, isso no filme foi tão, tipo, assim... É uma sacada muito inteligente, realmente. Foi uma sacada muito inteligente. Porque, assim, aquela cena da cafeteria, que a estagiária lá, que é não remunerada, cara. Que tristeza. Estagiária, né? É, mano. Tem que acabar com o estagiário. Ela tem um foco de esforço e tudo mais. E parece que, pô, ela... A maneira que aquela cena foi construída... Tipo, se você não estiver atento, se a qualidade do streaming da Nintendo estiver baixa... Você não consegue reparar que não é ela, tá ligado? Sim, sim, sim. É, então. Você tem que estar mais atento mesmo. É lógico que, por exemplo, vendo uma segunda vez, você passa a ter outra ótica sobre as coisas e tal. E vendo com mais qualidade. Assim, eu tô muito ansioso pra que esse filme saia, tipo, sei lá, uma Netflix ou num... Ou num... No YouTube mesmo, ou no Google Banca. Sei lá, algum lugar aí pra ver o filme, né? Pra ver o filme. Dailymotion. Pode sair no YouTube também. Tamo junto aí. O pior é que eu falei do YouTube, mas o YouTube tem o bagulho de filme de verdade, né? Mas, tipo, foi nesse sentido que eu falei. Pode sair no Vimeo também. Pode sair no Instagram. Pode sair em tudo quanto é plataforma aí. Pode sair no Snapchat, tá ligado? Pode sair na Bahia dos Piratas também, que tamo junto. Só que eu tô ansioso por poder rever, tipo, detalhes. Porque, querendo ou não, quando a gente tá no cinema, a gente assiste uma vez, né? Tipo, a gente é pobre, né? A gente não vai mais de uma vez no cinema. Mas a gente vai uma vez no cinema e olha lá, né, Cros? A gente vai ainda com a... Mano, não. Isso porque vocês estão falando isso. Eu vou com a cadeirinha da meia entrada, eu vou por cima. É, então. Ah, então. Pior ainda, né? Tipo, é mais difícil ainda. Se bem que aqui, aqui os caras são safados. Só um off-topic. Aqui os caras são safados. Sabe por quê? O ingresso, ele é vinte e poucos reais. E aí tem uma promoção de todo dia, todo mundo paga meia. Caralho. Então, tipo, todo mundo ao ingresso é dez reais. Tecnicamente. Eles só não avisam. Eles só não avisam. É, tipo, a inteira é dez reais, mas eles não avisam. É safadeza aí, né? Mas enfim, só seguir na linha de raciocínio, né? Tem muito detalhe que, por exemplo, esses detalhes maiores a gente pega, né? Tipo, o Dito virando pessoa, etc e tal. Mas tem, eu quero ver detalhezinhos em cenas, sabe? Tipo, porque tem, que nem o Cross falou no começo, tem momentos que estão os Pokémon e o ambiente, assim. Tipo, é muito coeso. Fica bem feito, assim, sabe? Tipo, eu quero ver melhor esses detalhes. Eu quero ver melhor os Pokémon, podendo pausar com mais tranquilidade. Sim, exato. E ver o que eles fizeram com o ambiente, assim. Porque eu achei também muito legal essa mescla, como eles mesclaram bem com o ambiente. Eu vi até esses dias, foi... Tem um canal muito legal. Eu não lembro agora o nome do canal. Vou falhar nesse sentido. Mas se vocês procurarem aí no YouTube, depois vocês vão achar com facilidade. São três artistas de VFX, da indústria, né? E eles têm um canal e eles estão fazendo reacts de efeitos especiais no cinema. Então, eles começaram fazendo pelo Sonic e mais alguns outros lá. Foi o primeiro vídeo que eles fizeram isso. E depois eles fizeram o do Detetive Pikachu. E eles comentaram bem como os caras fizeram bem a questão da sombra dos Pokémon. E a cor deles. Porque, por exemplo, nesse trailer do Sonic, eles até citam isso. Nesse trailer do Sonic, tem uma hora que tem um close na cara do Sonic e tem o olho verde do Sonic. E o olho verde do Sonic não bate com o verde da grama do fundo. Ou, tipo, tá muito diferente. Não tá nem próximo. Então, você tem uma base de verde no filme. Mas o seu personagem em CGI não bate as cores. E por isso fica estranho, visualmente. E no Pikachu não acontece isso. No Detetive Pikachu, os caras meio que fizeram certinho. Então, eles pegaram tons parecidos, tá ligado? Pra poder criar o seu nome. Só pra dar uma denda aqui. Você lia o Corridor Crew? Cara, não lembro o nome do canal, de fato. Não faço a menor ideia. Eu vou te mostrar aqui, ó. Eu pesquisei pelos Pokémon, não encontrei. Mas se Papelotami ser... É esse aí mesmo. É esse aí mesmo? Corridor Crew. É esse mesmo. Eu vou mandar o link. Eu não vou mandar o link no chat aqui, não. Porque vocês tem que ouvir o podcast. Depois vocês... Exatamente. Não, pode... Pode... Acho que pode mandar no chat. E... Depois o pessoal assiste. Porque o vídeo também não é muito longo, mas... A live é prioridade, gente. A live é a oportunidade única. Pra quem assistir depois e pra quem for assistir o vídeo no feed, né? Aliás, quem for assistir o cast no feed, eu vou deixar o link na descrição também no site e na descrição do canal do vídeo aqui no YouTube. Pro pessoal ver depois. Mas... É... E é legal ver, tipo... Artistas, né? Da área, né? De efeitos especiais falando sobre... Sobre como os caras fizeram bem, tá ligado? Porque também seria... É triste, né? Quando eu vejo os caras falando mal, né? No caso do Sonic, né? Não só pelo design do Sonic, né? Porque aí é outro rolê, né? Mas... Então é da hora. Eu achei interessante esse olhar, assim, de... De realmente ter um ponto de referência no próprio... Na própria filmagem, né? E eles fazem... Tem que se basear nisso e... A reflexão dos pelos dos Pokémon e tal. E como isso deixa mais realista também o ambiente. Mesmo que... Aquela figura seja um pouco abstrata, né? Tipo, seja um pouco estranha, né? Só falando nisso. Uma coisa que eu fiquei um pouquinho triste é que tem algumas cenas do trailer que não tem no... No filme. Qual, por exemplo? Não tô lembrando agora. Aquela do Mr. Mime fazendo as caretas, tá ligado? Tipo, sendo interrogado, eu acho. Não, pera. Isso tem. Não, é... Então, a careta eu não lembro agora. Porque já tem umas duas, três semanas que eu vi o filme. Sabe no trailer quando ele passa a mão e tipo, a cara dele só muda? Sim, sim, sim. Então, essa cena não tem no filme. Eu acho que se pá, não tem mesmo. Tem essa. Uma do Diggy Puff também que não tem. Eu não lembro. Que o Diggy Puff tá puto. Tá puto. É verdade. Essa cena do Diggy Puff acho que não tem. Tá sim. Tem ele cantando, mas não tem ele puto, né? É, tem. Eu acho que cortaram um pouco disso e usaram só no trailer. Porque assim, é uma puta de uma imagem... Que vende muito bem, mas realmente... É que assim, o que me deixa triste, não só nesse filme por conta disso, mas em filmes em geral, que eles colocam cenas no trailer que não vão pra versão final do filme, é que quando eu assisto o trailer e eu vejo uma cena dessa, como por exemplo, essa do Mr. Mime, essa do Diggy Puff, eu queria saber o que tava acontecendo ou o que iria acontecer por conta disso, entendeu? Aham. Sei lá, eu não tenho essa neura, não. Eu, na verdade, eu prefiro que eles tenham algumas cenas não existentes no filme, tá ligado? Do que eles terem tudo... Ter tudo. Do que eles terem todas as cenas do filme no trailer, tá ligado? Eu prefiro que eles façam algumas ceninhas assim. No caso dessas, essas cenas em particular não fazem tanta diferença assim, a menos que seja alguma coisa bem grave, tipo, aquela cena final do... lembra do Vingadores Guerra Infinita? Que tem aquela luta do... tem aquela cena do Capitão América e todos os heróis correndo atrás dele, o Hulk lá atrás, e essa cena não tem no bagulho... Não tinha reparado nisso. Oi? Não tinha reparado nisso. É, do Guerra Infinita, do ano passado, né? Ah, não. Nem esse do Ultimato. É verdade. É, eu não tinha reparado nisso também. É. Não tinha reparado igual. Mas sem algumas cenas assim, eu nem acho tão ruim assim, porque... Por exemplo, essa cena do... no caso do... do Vingadores, eu acho meio complicado porque tinha o Hulk na cena, então, tipo, dá a entender que, por exemplo, o Hulk vai estar no filme. E isso já é um pouco... vem da falsa, né? Tipo, um pouco de, né? Me enganaram você ali, que o Hulk não estava no filme, né? Naquele primeiro do Vingadores Parte 1, né? O Guerra Infinita. Então, eu acho que se não rola essa tipo de... de falseabilidade ali, do que realmente vai estar no filme, eu acho que não tem problema. Mas eu prefiro que tenham umas coisinhas extras ali, que... ou que sejam pelo menos diferentes, porque também não adianta nada. Ahm... Ter tudo... ter várias... as piadas traem tudo no trailer, ou... for um filme mais engraçadinho, ou... e depois você vai ver o filme e já não tem mais nada. De graça. Aí eu vou brincando. Bom. Bom, então vamos... vamos esclarecer, então, aqui uma coisa. Vamos tirar um... um elefante da sala. E eu quero falar só pro final do filme, certo? Certo. Porque, assim... Tô louco, já. A gente abriu o vídeo de spoilers falando do final. Dessa vez eu quis fazer uma introduçãozinha primeiro. Mas agora eu quero... eu quero... é... eu só quero saber o que que... a opinião de vocês com relação ao final. Não ao final, no caso, o fato... Na verdade, eu acho que o Cross, ele pode até falar um pouco mais sobre o lance do Detetive Pikachu em si, né? Tipo, a... a... a real identidade dele. Se você... né? Tipo, o que que você achou disso e tal. Aham... Pra depois eu elaborar algumas outras coisas aqui. Enfim, fala aí. Mano. Vai que... vai que... Mano. Quem foi o responsável por esse filme? Só pra eu mandar se foder rapidão. Caralho. O diretor é o Rob Letterman. Você pode... Aê, irmão. Você pode mandar uma xingar ele no Twitter. Cara, tô muito da hora. Só que vai se foder, cara. Tipo, você tem o quê? Uma hora e quarenta de filme? Mano, nos primeiros vinte minutos eu descobri quem era o Pikachu. Porque, tipo, eles jogaram isso na cara o tempo inteiro. E se você assistiu e você não se tocou no começo, eu vou dizer quem era. Era o Ryan Reynolds, cara. Era o Deadpool, era o... O pai do maluco. Tá ligado? Exato. Então, assim... Isso é uma coisa que eu achei muito filha da puta no filme. Só que eles conseguem... Por mais filha da puta que seja, eles conseguem justificar da melhor maneira possível. Porque o Pikachu, durante o filme inteiro, faz aquele papel de... Ele faz um papel paterno pro Tim. É Tim o nome dele, né? Isso. Sim, Tim. Mano, eu acho isso muito da hora. Porque em nenhum momento você para e pensa... Caraca, o Pikachu vai ser o pai do moleque. Tá ligado? Só que isso... Tecnicamente não era pra acontecer, inclusive. Não era pra você descobrir isso logo de cara. Se eles conseguirem ser um pouco mais discretos contra esse tipo de informação... Você ia ter um relacionamento do Pikachu com o maluco muito maior. Você ia... Tipo, você ia... Provavelmente ia gostar mais. Não que não goste... A gente não gostou. Só que... Eu acho que ia ser um pouco mais intenso. Tipo, pô, caraca. Eles têm um laço ali e tudo mais. E não é exatamente um laço de paternidade. Mas o Pikachu dá conselho. O Pikachu zoa. O Pikachu faz isso, aquilo e tal. Tá ligado? Só que, tipo... O filme inteiro tem indicações, não só do próprio Pikachu, quanto de coisas que rolam ao redor. Como, por exemplo, o cara... O senhorzinho lá que é o vilão da história. Ele mostrando, tipo, as gravações do que rolou, sabe? Algumas coisas que rolaram antes, sabe? Dele vendo notícia. Dele falando com a garota no começo do filme, sabe? Então, assim, eu acho que se eles tivessem deixado um pouco mais debaixo dos planos, o final ia ser muito mais foda do que ele já foi. É, então, eu concordo um pouco nesse sentido aí. Porque, assim, é... O filme, ele tenta tratar isso como um plot twist. Só que não consegue. Tipo, no final. Literalmente no final. Não é nem no... Ele tenta fazer dois plot twists, né? O filme. Ele tenta fazer... Porque no meio do filme, ele... Ele tenta fazer com que o filho do cara é o vilão, né? Tenta criar essa imagem que o filho do cara é o vilão. O filho do dono lá dos rolê. E no final, não. No final, o cara mesmo é o vilão. Sim. Esse aí foi um plot twist que eu achei legal. É, não. Eu achei que funcionou. Apesar de eu ter meio que pegado também no começo. Mas... Mas de boa. De boa. Achei que ficou legal. E o caso do Pikachu ser o Ryan Reynolds, né? Tipo, ser o pai do time, de fato. É... Eu já sabia, né? Então, eu meio que não... Não tive surpresa nenhuma. Porque o jogo, ele... Talvez até seja interessante. Abriu um pouco aqui pra quem talvez não tenha jogado o jogo. E não ouviu os nossos vídeos aqui. Que a gente fez série. Ei, nós temos série de Pikachu no canal. Spoilers. Não, mas... Eu não... Eu não entendi o jogo que não assisti. Não, mas não tem problema. Na verdade, eu acho que é até interessante que você não tenha assistido. Eu acho que tem problema. Como você não assistiu a série que o Nicolas produziu com tanto carinho, cara? Seu filho da mãe. Calma aí. Eu estou abrindo nesse momento. Enquanto eu vou sair daqui. Não, mas não. Eu acho que é até bom que o Kroos não tenha visto. Porque é uma... É uma opinião... Porque, por exemplo, assim... A gente tem três opiniões aqui, né? De certa forma. A gente tem a opinião de quem jogou e acompanhou a história antes de ver o filme. O Bruno, ele assistiu parte da série, mas ele viu o final da série. E o Kroos não viu a série. Só viu o final. Então, tipo... É da hora, porque são três óticas diferentes. Mas... Eu ia falar alguma coisa. Eu já até esqueci o que eu ia falar. Lembrei. O jogo. No jogo do Detective Pikachu, eles não... Eles não respondem, de fato, essa pergunta. Se o Pikachu é ou não o pai do time. Eles deixam muito claro que provavelmente é. Tanto que eles até brincam no final. Tipo, tem um rolê do... O Pikachu fez uma promessa lá pro Mewtwo e tal. Eles resolvem isso e ele fala assim... Ah, o Mewtwo fala... Agora você tem... Seu tempo tá acabando. Você tem que decidir o que você vai fazer. E aí o Pikachu fala... Não, beleza. Eu já decidi. E aí o Mewtwo usa um poder lá no Pikachu. E ele desmaia. E no outro dia o time acorda, né? E o Pikachu tá normal. Tá agindo com um Pikachu comum. E aí o time começa a chorar e tal. De uma atriz. Não, meu Deus. Você usou os seus golpes. Você conseguiu usar. Você se esforçou demais. Não sei o que lá. E voltou a ser um Pikachu. E aí era brinx, né? Era a zoeira do Pikachu. Era zoa. Filha da puta. Não, peraí. Como assim? Ele tava zoando, tipo... Não, ele só tava zoando que ele tinha voltado a ser um Pikachu comum. Isso, exatamente. Ele tá agindo como um Pikachu normal. Comendo ração. Correndo pra lá e pra cá. E tal. Como um Pikachu normal. Nossa, esse é o tipo de coisa que eu faria, tá ligado? Exato. É o tipo de coisa que o Ryan Reynolds talvez fizesse no filme. Só que no jogo eles não tratam isso. Tipo, ele fica meio que em aberto. Apesar de o jogo dar evidência suficiente que suporte que, sim, o Pikachu é o pai do time. Só que no jogo não tem o background do filme. Que, tipo, o Tim e o pai dele tem toda uma treta familiar, tá ligado? Que, tipo, eles se distanciaram. Talvez alguma culpa, entre aspas, de um jogar a culpa no outro. Ou das duas da mãe dele. Alguma coisa do gênero assim. Talvez role, né? Enfim. Tem todo aquele dilema familiar do Tim com o pai que não tem no jogo. E é peculiar, porque, tipo, apesar de ser, né, tipo, no jogo também, no filme ele abraça que realmente é. E no jogo não. No jogo ele meio que deixa em aberto pra ter talvez uma continuação ou não ter uma continuação. Mas a história deles continua, né? Eu tenho dois pontos pra levar em consideração isso aqui. O primeiro ponto é o seguinte. Eles foram muito burros de não fazer uma cena pós-credits na qual mostrava o Ryan Reynolds com a consciência do Pikachu comendo ração. Tá ligado? Acho que isso é muito louco. Porque se a consciência dos dois, sabe, trocou, que nem o Mewtwo fez. Cara, a oportunidade tava ali. Pra eles fazerem uma cena dessa, tá ligado? Tipo, zoando mesmo. Mais ou menos, eu não sei se você entendeu dessa forma, mas pelo que eu entendi, pelo menos, o poder do Mewtwo era... Meio que ele colocava a pessoa dentro do Pokémon, né? Tipo, não era só a transferência da consciência. A mente, etc. É, porque assim, naquela cena que rola o desastre, o Psyduck tá no corpo da Mina, não? Não. É a Mina que tá no corpo do Psyduck. Não, tipo, ela tá no corpo do Psyduck, mas eles trocam, não? Não. Ela entra, tipo, todo mundo entra dentro do próprio Psyduck. É o Pokémon, tá ligado? Tipo, vira um brilhinho, que nem se fosse capturada, entre aspas, nos jogos ou no anime. É como se o Pokémon fosse uma Pokébola e capturou o humano. Cara, eu tinha entendido errado, então. Acho que foi a transmissão da Nintendo que falhou comigo. A transmissão da Nintendo tá falhando aí, esse 720p deu uma queda. E o outro ponto, esse segundo ponto é um pouco mais sério. É o seguinte. No começo, você vê aquela cena deles querendo pegar um Q-Bong. E a primeira frase que o Tim fala, que inclusive é muito filho da puta, é... Pô, você ficou bem com o crânio da tua mãe na cabeça. É, filho da puta, né? Pô, isso é muito sacanagem, velho. Só que, tipo, passa, sei lá, 15, 20, 30 minutos, mostra o que aconteceu com a mãe deles. Então, o moleque, ele tem uma revolta por conta da morte da mãe deles. E eu achei isso muito foda. É verdade, né? É, tipo, eu tinha associado o Q-Bong pelo fato deles serem meio que solitários e tal. Mas, de fato, o Q-Bong, ele perde a mãe e o Tim também perde a mãe. Eu não tinha associado esse pequeno detalhe, é verdade. Tipo, só que o Tim não usa o crânio da mãe, né? Eu acho que é a única diferença aí. Até porque não cabe também. É, não cabe. Mas eu achei essa sacada muito legal, porque, tipo, o cara não tem o pai. Que o Bonnie, o pai do Q-Bong sempre vai correr pra comprar cigarro, né? Tipo, a gente nunca sabe quem é. Exato. A mãe sempre morre, tipo, ele fica usando o crânio dela. O Tim, o pai dele, foi e ele não quis acompanhar. E a mãe dele morreu. Ele ficou totalmente, tipo, só, né? Então, tipo... E o Q-Bong, ele tava totalmente amargurado naquela cena. Pô, e o pior é que... Não, peraí. Filho da puta é o amigo dele. Que colocou ele pra captar um Q-Bong, né? O que que esse filho da puta tá querendo dizer, né? Nossa. Pô, você tá sacanagem com a minha cara, mano? Minha mãe morreu, você vem me zoar desse jeito? É, não, eles comentam isso na cena, né? Tem isso também. É, eles falam que o Tim é meio sozinho e tal. O Tim fala assim, ah, você veio pra... Mancada, eu diria. Assim, cozice, cozice. Se esse filme fosse, tipo, no mínimo, vai, 16 anos, e é certeza que ia sair um filho da puta daquela cena. Obrigada? Ah, mas eu achei ofensivo isso aí. Mas é legal porque, tipo, é engraçado, né? Porque o filme abrir com isso realmente não é uma coisa muito saudável, né? Tipo, parando pra pensar, porque... Da primeira geração, o Q-Bong é um dos Pokémon que tem um lore mais triste, tá ligado? Sim. Então, eles abrirem com isso realmente é meio... Até meio surpreendente, parando pra pensar, né? Tipo, é a primeira interação com o Pokémon do protagonista, né? Interessante. Interessante. E aí, vocês têm mais alguma coisa pra falar do... Bruno não falou muito no final aí, mas... É que a gente falou um pouco dos homens nos vídeos, né? Mas pode falar aí. É o que vocês estavam falando, mas, assim... Eu queria até comentar que... Cara, apesar de eu estar acompanhando a série lá do jogo e tudo mais... Tipo, como eu disse pro Nicolas, ficou um pouquinho daquele... Hum, talvez, de repente, será, não sei... Mas não era tão claro assim pra mim, não, sabe? De que, ai, nossa, é o pai dele! Tipo, pra mim não tava tão claro, assim, sinceramente, não. Ficou uma coisa meio... Ih, talvez, sabe? Aham. E ficou meio que só, assim, sinceramente. Eu lembro que quando eu tava gravando, eu até pensei, assim, tipo... Nossa, o... Beleza, né? A gente tem aqui o Pikachu, ele tem uma voz... Puta voz grossa, né? O Pikachu fala meio que assim... Né? E literalmente, eu lembro um pouco a voz do Dan DeVito, né? Mas, beleza. Zoeiras à parte, né? Mas, no fim das contas, eu lembro que eu gravando, eu pensei assim... Nossa, mas o Pikachu, ele tem uma voz grossa... O Ryan Reynolds, ele tem uma voz um pouco mais jovial, né? Se a gente for parar pra analisar, assim... Ele não tem uma voz de um... Tipo, apesar dele ser pai... Ele não tem uma voz tão grave, assim, né? Então, colocar o Pikachu como o Ryan Reynolds... Talvez eles não fossem nessa leva de que o Pikachu é pai do Tino... Porque o Tino também não é uma criança ali, né? Exato. Trabalha, ele já deve ter mais de 18 anos... Deve ter uns 20 anos ali e tal... Não faço ideia. Só pra... Antes de começar, tipo, falar desse ponto... Vocês assistiram o dublado Legendado? Dublado, dublado. Eu também assisti dublado. Só se o Ryan Reynolds foi, tipo, pai aos 16, tá ligado? É, então... Exatamente. Mas é que, assim... O Ryan Reynolds, ele tem... Tá ligado? Ele não é, tipo, hiper novo também. Mas ele tem esse... Tipo, eu lembro de pensar, assim... Nossa, talvez eles não vão pra essa onda... Porque talvez o Ryan Reynolds seja novo demais. Mas aí chega no filme... Tipo, tem o lance do... E pior, né? Eu nem tinha parado pra pensar, né? Tipo, o Ryan Reynolds é branco, né? E o Tino... Ele é... Negro, né? Estamos sendo claros aqui, né? Não que não possa ter. Tanto que no filme... Estamos sendo claros aqui, tipo, caralho. É. Pessoal que... Caralho, sacanagem. Enfim... Mas não nesse sentido, né? Tipo, não... A mãe do Tim é negra também, né? Tipo, eles mostram isso e tal. Então faz sentido que o Tim tenha aquele tom de pele. O Ryan Reynolds sendo branco, né? E sendo o pai dele. Mas eu achei da hora que... Eles parecem ter dado uma... Quando o Ryan Reynolds aparece... Ele não aparece, tipo... Galanzão, tá ligado? Ele aparece meio que, tipo... Acabado, né? Ele parece meio barbado, assim... Uma barba meio esbranquiçada e tal. Tipo, eles meio que... Tipo, tiveram um pouco de tato nesse sentido também. De tentar fazer com que ele parecesse o pai dele. Mas... Ou pelo menos que ele tivesse a idade pra ser o pai dele no filme. E eu acho que até fiquei convencido de que seria, tá ligado? Tipo, eu não achei muito ruim. Apesar de eu não achar eles muito parecidos, né? É, então... Assim... Os atores, né? Se os caras tiveram... Grana pra fazer aquela cena... Dos Torterra... Torterra que, inclusive, eu achei genial. Eles tinham dinheiro pra poder fazer o Ryan Reynolds ficar velho. Tá ligado? E ele só aparece uma cena. É... Mas eu gostei, sabe? Tipo, eu acredito... Eu gostei porque eu... Na série, eu achei que faltou isso no jogo. Tá ligado? Tipo... Mostrar que o Pikachu era o pai dele. Porque... Meio que é, né? Tipo... Dá pra saber. Assim como no... É que o filme, ele deixa isso um pouco mais evidente. Ele dá mais a entender isso... Até com a própria trama, né? Do... Assim, eu vou ser bem sincero. Deixa um pouco mais evidente a humildade, cara. Ele joga na sua cara. Não, ele... Ele joga evidências mais fortes do que no jogo. No jogo, eu acho que eles comentam que o... Que o Pikachu, ele... Não tomava café até o acidente do Harry. Tá ligado? Sim. O Pikachu começou a agir estranho. Então, tipo... Você começa a pensar assim... Nossa, deve ter alguma coisa aí, né? Mas, tipo... Mas, tipo... Isso pode... Num jogo, isso pode dizer várias coisas, tá ligado? Não precisa... É o pai dele. Mas, no filme, ele deixa um pouco mais claro em alguns outros detalhes. É porque o filme não tem como você mudar o rumo da história. Não tem como você, tipo, tomar uma decisão. Por mais que o jogo seja... Tenha uma certa generalidade, eu imagino. Sim. Você faz as ações. Tipo, não é... No filme... Exato, exato. É. Mas no filme, eu acho que... Eu acho que fica... Eu acho que é bom. Não acho que... Eu não me incomodei de que... De que eles contassem tanto assim. Eu acho que eles também contam um pouco. Porque aí entra naquele lance que você falou. De que o filme, ele... Ele se preza a tentar... Apresentar um negócio um pouco mais mastigado, tá ligado? Pra um público um pouco mais novo. Então, ele tenta... Ele tenta ser pra galera, né? Tipo... Quem é mais velho e talvez até conheça um pouco mais de roteiro. Ou já tenha assistido mais filmes, assim. Já seja um pouco mais experiente no mundo da cinematografia. Talvez essas pessoas, elas vão, com certeza... Talvez, com certeza, elas vão pegar essa referência. Mas quem é mais novo, quem... É bem-vindo a um espetáculo de cinema. Exatamente. Mas na moral, eu vou te falar o que que... O que que eu achei, tipo... De eles jogarem tanto na cara esse... Entre as suas plot twists do final. Sabe aquele gif que tem uma mulher e, tipo... Um monte de salsicha cair na cara dela? Isso... Esse gif... Que, inclusive, quem tá ouvindo não tá vendo. É... É ele... Cara, é tipo... Troca a salsicha por, tipo... Por, tipo... Cachou ao pai. E é exatamente isso. Ele tá jogando na sua cara, literalmente, a informação. Só que, assim... Eu vou te falar que o filme do Detetive Fikachu... Ele não é ruim por conta disso. Isso não torna o filme ruim. Até porque, na minha opinião... O filme do Detetive Fikachu... Ele é muito mais sobre explorar aquele mundo... Do que, tipo... O próprio enredo. Eu acho que... O que eles apresentam visualmente... No filme... É maior do que o próprio roteiro. O roteiro é basicamente o seguinte. Ah, vamos... Eu vou fazer um paralelo aqui. Um comparativo. A gente tem a franquia do Tolkien, que é tipo... Senhor dos Anéis... A Robs... São Marilha... E as coisas. Aí tem o... Shadows of Mordor. O jogo. Shadows of Mordor... Ele passa em paralelo com toda essa história do... Do Tolkien. Ele se passa no mesmo mundo. Só que... Ele tem a importância dele no jogo. Só que, pra franquia como um todo... Ele é só um... Uma história... A parte pequena. Eu imagino que o enredo do Detective Pikachu... É mais ou menos algo desse Nike. Você tem o mundo de Pokémon... O mundo é extenso... O mundo não é totalmente explorado... Nem totalmente apresentado no filme. E você tem o enredo... Que... Pro filme o enredo é grande. Só que... Sim, com certeza. Pra franquia... Pra aquilo que ele... Pra aquilo onde ele se encaixa... Ele tá dentro de uma franquia que é muito grande. Ou seja, aquilo ali é só... Um pequeno pedaço da... De algo muito maior. Saca? Então... Exatamente. Se você jogar o final... Logo... De cara... Eu acho que não prejudica o filme... Tanto. Tá ligado? Tipo assim. É, eu acho que... É, eu acho que ele não prejudica... Porque o... Assim... Talvez... Talvez eu ouça dizer que... Não só esse filme, mas... Qualquer jogo de Pokémon... Ou qualquer filme... Ou qualquer outro negócio que sai de Pokémon... Geralmente o roteiro não é a grande prioridade. Exato. Não é o que vai fazer você... Tipo, abrir os olhos e você vai dizer... Uau, cara... Eu ouço dizer que talvez o primeiro filme tenha... Talvez... Tocado ali em alguns temas... Um pouquinho mais... Peculiares no roteiro. E ainda assim... Ele faz de forma bem mastigada... Pra criançada, tá ligado? Então... Eu acho que... Nesse sentido que você tá falando... Faz sentido realmente. Tipo... Ele não estraga... Porque o... O grande... O grande destaque do filme... Não é a grande história que ele queria contar. Assim como, por exemplo... Os filmes da Marvel... Não tem interesse em contar um grande épico... Tá ligado? Uma grande... Não quer ganhar um Oscar de roteiro... Tá ligado? Ele quer... Só de efeitos especiais... Ele quer... É... De efeitos especiais eles querem. É... E eu acho que é mais ou menos nesse sentido... Que o detetive Pikachu vai... Ele quer... Tipo... Introduzir você no mundo... Que nem você falou, né? Eu diria até que... Não é nenhum acho... Tá ligado? Porque eles até... Falam isso no filme, né? Tipo... Tem outras regiões... Eles mostram pôster de... De campeonato de Sinnoh... Mostram os lendários de Joto... De Onova... Mostram de vários lugares e tal... Então... Fica evidente que sim... Eles estão dentro do mundo Pokémon... Não quer dizer que seja o mesmo... O mundo Pokémon do anime... Ou o mundo Pokémon dos jogos... Pode ser um outro mundo Pokémon... Tipo... Uma nova versão e tal... Mas... Mas ele realmente faz... Ele é um... Uma pequena historieta... Ali... No mundo Pokémon... Sim... Então... É... Eles... Só pra deixar... Hater de cantos curtos... Eles mencionam que não tem palavras... Não saem... Não saem mais... É verdade... Eles falam de pinta... É verdade... Chupa essas... Aliás... Só um... Um parêntese aqui... Respondendo uma pergunta... Que o Minami fez aqui no... Nos comentários... Ele perguntou se existem os personagens... E eles tem esses mesmos nomes... Ou se a gente está só associando os personagens do jogo... No caso... E a maior parte dos personagens tem o mesmo nome... Acho que quem não tem o mesmo nome é o Detetive... O... O cara lá... Como é que é o nome dele? O japonês lá... Ah... Eu esqueci o nome... Sei lá... É... Alguma coisa assim... Esqueci o nome dele também... E a menina... É a... Esqueci o nome dela também... Caramba... É a Lucy... É a Lucy... Isso... Lucy... E a... Esses dois personagens... Eles meio que existem... Mas não daquele jeito no jogo... Mas ela... E não com esses nomes... Eles fazem funções diferentes... A gente estava falando do roteiro aqui... Tipo... Abriu brevemente o roteiro... Eu até gostaria de fazer... Tipo... Críticas ao roteiro... Que a gente falou nos vídeos com spoiler também... Mas... Vou colocar aqui porque... Acho que compensa... Tem o lance... Que eu... Que eu cheguei a comentar aqui... É... O Yoshida... Comentaram aqui... Yoshida... Realmente... O Atanabe... De onde que? O Atanabe não é... É... Eu acho que se fala... O Atanabe deve ser as vezes o nome original do cara... Sei lá... Vou colocar aqui... O Atanabe... Achei um monte de coisa aqui... O Atanabe... Ai caraca... Muito bom... O Atanabe é o nome... Eu acho que deve ser isso... Se eu não me engano... Quem é o Atanabe? Tem um Atanabe aqui... Que criou o Cowboy Bebop... Quem é o Atanabe? É um ator japonês de fato... É ele mesmo... Olha só mano... Você sabia o nome do ator mano... Eu não sabia o nome do personagem... Foi longe... Foi... Parabéns... O Bruno é o novo IRTB mano... IMD Bruno... IMD Bruno... Caralho... Enfim... É o... Qual que é? Não sei o que lá... Movie... Data Bruno... Index Movie Data Bruno... Enfim... Então eles tem essas funções parecidas e tal... Ah eu ia falar do roteiro né... Tipo... Por exemplo... Uma coisa que eu não gostei de que o filme fez de fato... É que... A introdução... O jeito que eles lidaram com a menina... Porque eu acho que eles... Colocaram ela... Tipo assim... No meio do filme não... No meio do filme ela funciona ali e tal... Tá fazendo os rolezinhos... Mas tipo... Eles introduziram ela muito... Do nada... Sabe tipo... No jogo ela... É de um jeito muito mais orgânico... Eles colocaram ela lá no apartamento dele... Do pai dele aliás né... Naquele começo ali... Ela já solta uns negócios assim meio... Como assim? Tá ligado? O que que tá acontecendo aqui? Muito rápido assim né... E... Não sei... Eu tenho alguma coisa ali no começo... Que eu acho que eles meio que deram uma ruchada... No... No primeiro ato do filme... E introduziram muita coisa... E que... Pra... Pro... No... No... No Big Picture funciona... Porque... O segundo ato e o terceiro ato são mais redondinhos... São mais... Num tempo mais legal e tal... E o final eu acho muito bom realmente... Tipo... De timing né... Pelo menos... Sim sim... Mas o começo eu acho meio apressado... Eles... Introduzem os personagens ali... Meio que rápido demais... Ah... Talvez... Eu acho que eles perdem... Não digo que eles vão... Eles perdem em tempo... Porque eles apresentam muita coisa... É bastante... É... Mas eles perdem algumas oportunidades ali... De encaixar melhor os personagens... Em alguns... Né... Tipo... Em alguns takes ali... Pra que... Que fique um pouco mais orgânico... Porque... No começo eu até comecei a ficar... Quando eu cheguei né... Tipo... Comecei a assistir e pensei assim... Putz... Acho que talvez né... Talvez eu não goste tantozinho... Mas aí depois ele foi melhorando né... Tipo... Dá aquela enxurrada... E depois ele vai melhorando com... O roteiro e tal... No fim das contas... Eu gostei pra caramba do filme... Mas... É inevitável né... Tipo que... Alguns probleminhas... Surjam aí no percurso né... E assim... Não quer dizer que... Não quer dizer que o filme seja ruim né... Sim... A gente ficar puto com o filme... Não é necessariamente... Não é necessariamente o maior sinal né... Não... Com certeza... Aí... Tem o lance do... Uma coisa que eu gostei muito... Aí é só... Lembrei... Ainda bem que você falou disso aí... Mentira... Não foi o que você falou não... Mas finge que é... Agora... Uma coisa que eu achei muito legal... É que no... A gente tava falando... Falou mais cedo dos bagulhos... Que eles mudam nos trailers né... E... As cenas que o Mewtwo aparecem... Naquela... Naquele festival... É... No carnaval lá... Não é na... Parade... Esqueci o que é a tradução de Parade... Não... No desfile... Que aparece no desfile... Ah... Eles tiraram o elmozinho do Mewtwo... Tá ligado... No... Nos trailers... E no filme ele tem o elmo... Porque... Aquele... Aquele capacetinhozinho lá né... Na cabeça dele... Pra... Da transferência mental com o vilão né... Sim... Nossa... Verdade... E nos trailers o Mewtwo não aparece com isso... Porque tipo... Seria um spoiler... Achei da hora... Não só foi um spoiler... Como a gente descobriria o... O final do filme... No trailer ao invés de... Ao invés de ser nos 20 primeiros minutos... Exato... Exato... Eu concordo que eles... Explicam... Que eles tipo... Deixam um pouco mais de... Eles deixam mais evidente realmente... Mas eu não acho ao mesmo tempo que eles te jogam assim... De cara... O filme inteiro... Tá ligado? Esse detalhe... Eles jogam a informação ali... Falam da... Da habilidade do Mewtwo ali... Meio que no meio do filme... Acho que não é nem no começo do filme... Que eles falam que o Mewtwo tem essa habilidade... E aí quando... E aí beleza... Quando o... O grande plano do vilão... Se desdobra... Que é tipo... Transformar todo mundo em Pokémon... Ah... E agora que eu vi... A Uri entrou aqui no rolê... E vai pegar spoiler... A Uri entrou no chat do... Do Mewtwo... Eu que mandei... Eu que mandei isso pra ela... Não tinha me tocar... Tomou spoiler do final agora... Desculpa... Eu mandei... Eu mandei... Tipo... Na maior inocência... Tá ligado? Enfim... Então na hora que... Ele transforma todo mundo em um humano... Todo humano em Pokémon... Aí você fala... Beleza né... Aí é óbvio né... Tipo... Beleza... Agora... Não tem mais o que questionar... Mas até então... Eles não deixam... Hiper evidente também... Sabe... Tipo... Eu acho que você tá exagerando um pouco isso aí... Eu também acho... Eu acho total... Eu acho que você tá exagerando um pouco... Porque o filme ele... Ele... Acho que lá pelos... Pela meia hora de filme mais ou menos... Eu não lembro exatamente o... Horário certo né... Mas... A primeira vez que ele vai mostrar o acidente do Harry de fato... É o... É naquela... Naquela cena que eles vão... Lá no escritório do... Do cara do mal lá... E eles... Ele mostra a gravação né... E aí mostra o acidente do Harry... E mostra que o Mewtwo tava lá... E tipo... Dá a entender que o Mewtwo atacou né... Os caras lá e tal... Mas... Não... Não deixa... Muito evidente o que aconteceu também... E tal... É... Não sei... Eu acho que você tá exagerando um pouquinho... Calma aí... Calma aí... Você vai no cinema... Você ganha certinho... A não ser o fato do Pikachu... Tipo... Falar e tal... Aí beleza... Isso é... Do Pikachu ser diferente... Ser especial... Essas coisas assim... Aí beleza... Isso... Não... É porque... Eu vou te falar... Eu acho que... Assim... Tipo... Esse pensamento de que o Pikachu... Era o pai dele... Que tinha sumido... Eles falam que o pai dele morreu desde o início do filme... Só que ele tava meio que em negação... A partir do momento que ele entra em contato com aquela autofina lá... O... O elemento X lá... O elemento X... O elemento R... Então... Tipo... Eu... Tipo... E ele interagiu com o Pikachu... Tipo... Essa foi a primeira coisa que passou na minha cabeça... Tá ligado? Tipo... Eu não sei porquê... E tipo... Ao longo do filme... Todo... Não... Assim... É... Vou deixar claro que não tô falando que você não pensou isso nos 20 primeiros minutos... Eu digo que... O filme não... Não é que ele... Não... Pelo menos eu não tive essa impressão, né? Apesar de eu saber desse... Dessa grande possibilidade... Eu não acho que o filme ele joga na sua cara esse... Essa possibilidade logo nos 20 primeiros minutos... Não... Talvez... Um pouquinho depois... Mas... Acho que no começo assim... Até... Tipo... Sabe... Pode passar meio despercebido... Não... Não sei tal... Não que você não tenha percebido... Eu digo que... Acho que um dos primeiros pontos... Que... Que meio que me... Fez... Tipo... Falar... Pô... Realmente é isso? Se eu não me engano... Foi... Ou... Eu não lembro agora o que veio primeiro... Se veio a... Ovo ou a galinha... Ovo ou a galinha... Ovo ou o Yoshi... Mas tipo... Eu não sei... Tipo... Eu não sei... Eu não lembro qual cena que veio primeiro... Se foi ele interagindo com a garota... Da CNN... Ou se foi o Pikachu... Tomando... Não... Essa cena dele interagindo primeiro com ela... Foi... O Pikachu já tava tomando café... Não era? Qual cena? Tem uma cena que o Pikachu tava tomando café... Que a garota faz carinho nele e tudo mais... Sim... Tem uma... Exato... Tem uma cena que ele tá... Que ela faz um cafuné nele... Então... Eu não lembro se essa cena veio primeiro... Ou se a primeira cena... De interação dos dois veio antes... Tá ligado? Do... Do time com a menina... Ou da menina com o Pikachu? Do time com a menina... Acontece antes... Por conta do... Porque tipo... Ela... É porque ela... No começo ela... Ele vai pro apartamento... Aliás... Ele chega em Rime City... Ele vai pro... Ele vai pro escritório lá do... Do... Do Yoshida... Ele pega a chave do apartamento... Ele vai pro apartamento do pai... E a menina tá lá... E ela confronta com o Tim... E aí ela fala... Que ela trabalha no... No rolê lá... Dos bagulhos lá... Do jornal... E... Que ela sabe que tem alguma coisa aí... Nesse rolê... Tá ligado? Que tipo... É suspeito... Ele tava correndo atrás de uns negócios... E tal... E aí o Pikachu... E aí o Tim... Entra no apartamento... Ele manda ela pastar... Aí ele entra no apartamento... E aí rola as tretas com o Apo... Eles encontram o Pikachu... E depois rola a tretas com o Apo... Inclusive eu achei muito... Que boa essa cena de os Apo... Todo... Todo... Vidrado... Achei da hora também... Achei da hora... E aí o... E aí depois eles... Acho que eles discutem alguma coisa... Não lembro se eles discutem no café primeiro... Ou o que acontece... Aí essa parte eu não lembro muito bem... A ordem da sequência das coisas... Mas aí ele fala assim... Não... Então vamos falar com a menina... Porque ela sabe de alguma coisa... E aí eles vão lá... E isso rola depois... Eles vão lá no... No bagulho do... De TV... Porque ela trabalha lá... E eles já tinham encontrado ela... Ah então... É... Foi nessa cena mesmo... Foi nessa cena aí... Que tipo... Eu já tinha acertado... Que era... Aham... Que o que eu tinha pensado... No começo... Realmente era a verdade... Aham... Até porque... Mas é da hora... Mas eu acho que é... É justo... É tipo... Acho que a gente... No nosso vídeo com spoilers... A gente até... Falou bastante... Tipo... De problemas... Entre aspas... Do roteiro... De inconsistência... Tipo... Não inconsistência... Mas tipo... É que o roteiro ele... Querendo ou não... Ele tenta ir por um caminho mais fácil... Em alguns momentos... Aham... E... E isso é... Normal... Acho justo... Não acho ruim não... Mas... Mas que existe... Existe... Esses pequenos detalhezinhos aí... Que às vezes pode tipo... Não... Não pegar você de surpresa... Assim... Às vezes você tá esperando um pouco mais... E tal... Tem sempre que botar um pouco a... A expectativa pra baixo... Nesse tipo... Eu assisti sem expectativa nenhuma... Porque eu não conhecia o jogo... Então... Tipo... Não tinha o que eu pudesse cobrar... Tá ligado? Do filme... Anunciar a faixa de efeitos especiais... Que eles fizeram muito bem... Exato... Exato... Agora... Agora sim... Esse lance do enredo... Do roteiro e tal... Ah não... Pra mim ficou jogado... Tipo... Tinha muita coisa ali... Que... Que deixava em frisão... Uma delas... Eu falei que eu comentei antes... Que era o... O cachorro mandando conselho pro moleque... Tá ligado? É tipo... Conselho de paz... Tá ligado? Eu não tenho muito... Pra mim... Isso ficou muito na cara... Sim, sim, sim... É... Mas faz parte... E tem... E tem outra também... Às vezes... Tem gente que pega mais fácil... Tem gente que pega... Demora um pouco mais pra pegar... Cada... Cada percepção é um pouco diferente... Aí às vezes... Enfim... Eu... Não me surpreendeu também... Porque eu já... Meio que já esperava isso... Mas... Imagino que tenha muita gente... Tenha se surpreendido aí... Que... Talvez não tenha se surpreendido... Com o lance do pai do time... Mas que com o lance do Mewtwo... Certamente acho que rolou uma... Uma pequena surpresa... Até porque tem... Nesse sentido... O plano do... Do Mewtwo... Ele... Eu acho ele peculiar... Eu acho ele interessante... Porque ele não... Não acontece no jogo... Na versão do... Do 3DS... Do Detetive Pikachu... Uhum... O... O plano é de... Expandir o R... Porque os caras tão querendo ganhar dinheiro com o R... Tá ligado? É basicamente isso... Eles eram quase uma equipe Rocket... Só tipo... Pré-formação... É eu acho que não tem muito a ver não... Na verdade... Tecnicamente... Eles... Pelo fato de eles citarem o Mewtwo Encanto... Os negócios lá e tal... Então meio que a equipe Rocket já até existiu... É tipo... Já existiu... Já decaiu até na real... É... Foi 20... No filme né... Exato... No jogo... Não fica... Não tem ligação nenhuma... Tipo... Não explicam onde é o Mewtwo... Não dão esse background do Mewtwo... É que é meio estranho... Porque tipo... Eles falaram... Pô... Eles conseguiram o DNA do Mewtwo... Mas o Mewtwo era bom... Eles nem mencionaram... Não tem nenhum backstory... Tipo... Do... Do... Do Mewtwo pro Mew... Eu acho que... Uma criança que ela vai chegar pra assistir o filme... E ela não conhece muito... E geralmente não conhece... Acaba que... Passa meio batida... Ah sim... Ah... Pra isso... Assim... Faz tanta diferença... Eu sinto que não... Sinceramente... É... Eu também não vejo tanta diferença... Porque pra criança... Tipo... Se ela já não conhece muito... Ah... Exato... Não vai fazer diferença... Ela vai ver os bichinhos lá... Que tão bonitinhos e tal... Talvez alguns até ela conheça... Por ter visto no desenho recentemente... O Pikachu... O Charizard... O próprio Mewtwo... Que é muito popular... O Greninja... Ah... Esses Pokémon assim... Todos eles tiveram bastante tempo de tela... Então acho que... Pra quem... Pra quem não acompanha... Tá ligado... Tipo... O filme ele também nem se propunha... A... A dar um grande background... Pro Mewtwo... Eles... Acho que eles até fizeram demais... Tipo... Nem precisava falar aqui... É... Exato... Verdade... Mas eles se importaram em colocar... Essa... Essa referência... Os jogos originais... Que eu achei bacana... Gostei... Mas... Não... Não havia nem... Necessidade de... Disso... Tá ligado... Na prática... Aliás... Alguém comentou aqui... Em algum momento... No chat... Eu até... Só fazer um parêntese... Uma... Uma pequena... Abertura aqui... Perguntaram do Red... Falando... O que vocês acharam... Da cena que o Red joga... Não sei o que lá e tal... Não é o Red... Então... É... É aí que entra a questão... Porque aí... Por exemplo... É... Dez... Easter Eggs... De Detetive Pikachu... Que você não viu... Você pode ter certeza... Que os caras vão procurar de tudo... Eles vão achar coisa que nem existia... Só um adendo aqui... Eu tinha que ter dito isso no começo do cast... Mas eu vou falar agora... Porque eu tinha esquecido de comentar... Se alguém... É... 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 Canonizar... O filme de Pokémon... Com todo o resto... Tipo... Sei lá... Anime... Mangá... Jogo... Eu vou mandar... 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 O louco... Que me manda... Eu vou mandar... Eu vou mandar... Eu vou mandar... Cara... 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 Não, eu acho que... Já basta... Já basta gente... Querendo... Canonizar... Zatos... Volkuno... Só que para as outras... Mídias... Tá ligado? Não... Isso aí é... Isso aí é doente... É doente, cara... É doente... É então... Mas assim... Eu veria... Sentido... Tá ligado? Tipo... Se eles quisessem até... Fazer uma referência ao Red e tal... Naquela cena que tem os treinadores lá... É... Por conta do Boné, né? Mas é só um Boné... Tá ligado? Tipo... Mas o cara... Até aí... Até aí... Tecnicamente... O Arthur foi na liberdade... Comprou o Boné e fez a gravação... Tá ligado? É então... Tipo... Até aí podia ser o Ash também... E aí? Podia ser... Não é? Tipo... O treinador com Boné vermelho... Não podia ser o Ash? Poderia ser qualquer... Qualquer treinador com Boné vermelho... Tá ligado? E eu também... É necessariamente o Red... Até porque eles fazem... Bastante referências já... Tipo... Aos primeiros jogos... Em alguns momentos... E até a outros jogos também... Mas... Eu lembrei o que eu ia falar... Naquela hora... Inclusive... Na hora de editar o Cash... Você bota... O que eu vou falar agora lá... Já parece que eu... Não tinha esquecido... Nem fodendo... Vai ficar... Você vai ter o seu momentinho... Nada... Do desespero aqui... Não... Tchau... Eu vou falar que eu fiquei mais surpreso... Do... Do pai do maluco ser o Ryan Reynolds... Do que o Cash do seu pai dele... É justo... É justo... Porque eu não lembrava... Que ele participava do filme... Entendi... Entendi... Aí eu fiquei tipo... Caraca... O Ryan Reynolds, velho... O que eu achei legal disso... É que... Não deixaram o Ryan Reynolds... Que foi... Cara... O Ryan Reynolds... Foi peça... Fundamental do marketing... Desse filme... Mas com certeza... Tipo... Sem o Ryan Reynolds... O marketing desse filme... Não teria sido tão efetivo... Como até foi... Eu achei muito legal... Terem tipo... Dado esse espaço a mais... Sabe... Pra ele no final... Assim... De ele realmente aparecer... E não ficar só na dublagem... Eu... Eu sinceramente... Considerei isso um ponto muito positivo... É... Porque por exemplo... Ainda mais a gente... Que viu dublado... A gente... Ia ter zero Ryan Reynolds... Sabe... Digamos assim... É verdade... É verdade... Todo mundo tava numa expectativa de... Ai... Nossa... Queria ver legendado... Pra ver a voz do Ryan Reynolds... Porque a dublagem do Ryan Reynolds... E a gente não teve a dublagem... Mas... De certa forma... A gente teve ali... A presença dele como personagem... E... Cara... Ficou... Ficou muito legal... Assim... Como... Eu não sei se o Nicolas... Tinha tirado essa parte lá do... 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 Da gravação que a gente tinha feito... Aham... Mas... Eu... Tinha achado muito bacana... O... O... Como é que é? A captura de movimento do Ryan Reynolds... Porra... Ficou foda, velho... Sim, ficou muito bom... Você consegue reconhecer as expressões ali no... Dentro do Pikachu... Sabe? É impressionante, né? Eu achei aquilo sensacional, cara... Eu falei... Porra... Parabéns, mano... A captura tá muito da hora mesmo... Tipo... Ah... Então... Tipo... Você já tem um pouquinho, vai... Digamos... De Ryan Reynolds ali... Tem... Ih... Um tiquinho... É... Eu achei bacana... Não tem como você tirar a interpretação dele, mas... Sim, sim... Literalmente o rosto dele aparecer, né? De carne e osso, né? Tipo... Aham... Foi realmente bem... Foi realmente bem legal mesmo... De eles terem colocado isso... Até peculiar que eles... Tipo... Não tinha... Se eles fizessem isso... Eles tinham estragado também a história do filme, né? Mas eles não... Tecnicamente o Ryan Reynolds teve dois papéis, né? Ele foi o Detetive Pikachu... Que foi o que venderam... Venderam, né? Mas ele também foi o Harry Goodman, né? Tecnicamente... Apesar dos dois serem meio que o mesmo personagem... Mas ele teve dois papéis no filme... E tipo... Em nenhum momento eles acreditaram ele... Tipo... Em algum material com... Ou num IMDB da vida... Quer dizer... Eu não vi pelo menos, né? Acho que se tivesse parecido... Meio que todo mundo já tinha falado disso... Mas... Eles não... Eles meio que ocultaram isso... E faz sentido, né? Tipo... Mas é legal realmente ver ele como personagem... Eu achei engraçado que durante o filme eles... Sempre que o pai do Tim aparece... Ele é o aparelho de costas, né? Com uma touca, tá ligado? Ou um chapéu, não sei... É, então... Ficar muito escondido, né? Tanto que eu tava o filme inteiro... Tipo... Mano, quem será que é o pai desse filho da puta, cara? Não, não... E... E vocês tavam se perguntando... E se eu assistindo no cinema... Tavam assistindo em serviço de streaming da Nintendo... É verdade... Não, eu não tava me perguntando... Tinha me esquecido desse ponto, Crosso... É verdade... Mano, o que pra vocês era uma imagem... Uma... Uma silhueta pra mim era um borrão, tá ligado? Era um borrão... Era tipo... O fantasminha de Lavender, tá ligado? É... Antes do Silvascope... Era o que passa a aparecer o Silvio Centro ali, tá ligado? Exatamente... Ah... Que mais? Deixa eu ver... Tem mais alguma coisa interessante... Se você quer falar mais alguma coisa, Bruno... A gente falou bastante dos... Dos que vocês param na vez aqui... Do... De... De roteiro... De... Tem alguma coisa do que você queira comentar aí... Em particular... Que a gente falou... Ficou falando muito aqui... Por causa não tá a boca... Caralho... Caralho... Ah... Assim... Tô... Tô tentando lembrar agora, assim... De algum ponto relevante, principal... Em relação ao roteiro... Tipo... Que não seja as mini falhinhas, sabe? Pra... Pra falar sobre ele... Tipo... Algumas coisas que você fala... Ah... Mas... Por quê? Mas... Eu não sei... Acho que... Porra... Caralho, difícil... Esse filme é só amorzinho... É a verdade essa... O... Assim... É aquele negócio, né? Tipo... O... Talvez... Pra quem... É que eu acho... Assim... Honestamente... Eu acho que o marketing do filme... Ele deixou bem claro... Que tipo... O filme ele não tinha nenhuma grande ligação... Com os jogos... Sim... Tradicionais da série... Isso sim... Acho que só se a pessoa... Tipo... Fosse meio desavisada... Ou alguma coisa assim... Que ele iria... Pro cinema... Esperando isso... Tá ligado? Tipo... Uhum... Não é necessariamente... Tanto quem é fã da franquia... Quanto quem não é necessariamente... Um grande fã... Da franquia... Porque o filme... No começo já ele estabelece bem aquele negócio... Aliás... A cena de abertura do filme é muito boa... Tipo... Demais... Demais... Aquela... Aquela cena de abertura... Que aparece os... Os pediotes voando... Aparece os bofalã... E tal... Nossa... Muito da hora... E... Caraca... Claro... Só apareceu a primeira cena... Mas o filme não apareceu mais... Nem apareceu... Meu jovem... A Nintendo... 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 Tá precisando aumentar... Para uns 1080... Ah... A Ray... Falou que ia ser engraçado... Apareceu o próprio... Ryan Reynolds... Como o pai do time... Eu vou falar... O que seria engraçado... Tipo... O Ryan Reynolds... E o pai do cachorro... É isso... Ia ser bizarro... Ia ser dois... Mas o... Pô... Mas peraí... Mas o Ryan Reynolds... Aparece como o pai do time... É... Mas ela tá... Ela tá dizendo... Tipo... Nas cenas... Que eles só eram vultos... Ah sim... Como eu era vultos... Ah... Entendi... Não... Tá certo... É... Não... Ia ser palhaçada também... Não... Imagina falar de coisas... Assim... Com sorrisinho... Com spoilers... Exato... Ia ser da hora... Se ele aparecesse de costas... Assim... Com a touca... E tipo... Aquelas espadas do Deadpool... Seria da hora... De fato... Mas é da hora, cara... Ele... Apesar de... Tipo... Ele tem... A cena inicial do filme... Ele é muito boa e tal... Eu acho que ela insere bem o clima do filme... De tipo... Mostrar aquele... E os próprios diálogos do Tim, né... Tipo ele... O lance dele... Tentar capturar o Pokémon... Não dá certo... Depois... Ele ir pra aquela outra cidade... Eles meio que... Deixam evidente... Que tipo... Aquilo que a pessoa... Que as pessoas... Comumente... Assimilam a Pokémon... Não é necessariamente... O que esse filme vai estar tratando... Mas... Vão ter elementos aqui e ali... Que vão estar... Né... Tipo... Vão estar presentes e tal... Isso eu acho bem legal... Eu acho que ele não... Acho que só se a pessoa... Tipo... Tá muito alienada... É que ela não... Não percebeu isso... Tá ligado? O Gonçalo tá muito de má vontade também... Tipo... Porque o filme... Ele deixa isso claro em vários momentos... E eu acho que o material de marketing do filme... Também não vendeu o filme errado... Ele fez bem... Vendeu do jeito que era... Eu também... Eu concordo muito com isso... Eu achei que... É... Um ponto muito positivo... Do filme... Foi... Assim... Talvez no marketing... O que realmente me iludiu... Foi as músicas de trailer... Assim... Isso realmente me deu uma ponta de que... Ah... Vai... Sabe... Vão ter essas músicas no filme... É... Meio que... Tem um rolezinho... De muitos filmes... Já não... Já não aparecer isso... Tal... Beleza... Entendo... Tranquilo... Mas... Ainda assim... Fica aquele do... Ah... Sabe... Mas... Poxa... Eu pensei que ia ter... Eu gostaria que tivesse... É... Eu acho que ele... Sabe onde eu acho que eles poderiam ter colocado... Assim... Né... Tipo... Poderia ter colocado... Na... No final... Tipo... Apesar de ter a música no crédito final... Mas eles poderiam ter colocado ela na cena... Dos finais... Crédito os créditos mesmo... Tá ligado? Aquela... Sim, sim... Pelo menos ali... Tá ligado? Mas nem lá colocaram... Enfim... Ah... Então... Tipo... Mas que nem a gente comentou... Na outra parte... Por exemplo... Nira Hero... Sabe... Ia ficar muito legal... Ali... É... Essa música... Com o filme... Exato... Ela combina tão bem com o clima do rolê... Não é não... Naquele trailer... Ela combina muito com o clima... E tipo... Vai ficar da hora... Não, não... É total... Tem que colocar... A evanescência pelo Goof... Caralho... Imagina... Não... Imagina... Imagina... Imagina na... Na cena lá que tá o Mewtwo... Lutando na cena final... Tá ligado? Que o cara tá controlando o Mewtwo... Imagina... Tem o Dito... Atacando os moleques... E tudo mais... Imagina... Tipo... Essa música... Caralho... Isso é da hora... Se no meio da música... Tô colocando... É um Neguban ali... Ah... Eu Pikachu... É aquela versão... É o jogo... Que tá com os sons dele... Exato... Exato... Aliás... A gente tava falando das músicas... Vale ressaltar... Que a trilha do filme... É muito boa também... Tipo... Sim... Ela não ficou na minha... Na minha cabeça... A não ser tipo... Uma trilha... Uma das músicas... Ficou na minha cabeça... Que é a música tema... De Rime City... Que é muito legal... É... Vou deixar ela depois... Os links... Quem talvez puder... Deixar aí também... Se tiver acesso... Vou tentar pesquisar aqui... Não tô rapidinho... Mas... A música tema do... Detetive Pikachu... Eu acho muito boa... Aliás... A tema de Rime City... E... Depois lá... Mais pra frente... Tem uma versão dela... Diferente... Um pouquinho mais... Retrabalhada... Porque é... Meio que mais pro... Pro final... O clímax do filme mesmo... E eu acho essa versão também... Muito legal... E... A única tristeza... Que eu tenho realmente... No coração... É que... Apesar da trilha ser... Original... Né... Tipo... Talvez pelo fato dela ser... Original... Ela não tem a música dos créditos... Né... Dos... Dos iniciais... Que é uma... Versão... Remix de... Red Blue... Red Blue... Né... Aliás... A música tema da franquia... Né... Não só de Red Blue... Né... Porque eles... Sempre usam essa música... No começo dos jogos... Sim... Só falando sobre a trilha também... Tem uma música... Que eu... Se eu não me engano... É quando eles vão... Lutar... Pikachu e Charizard... Naquela... Ana... Que é uma música... É um remix de batalha... Eu não sei se é... Então... Ele parece... Ele parece um remix de batalha... Mas ele não é... É então... Mas ele... Ele dá aquela sensação... Ele tem... É... Ele lembra um pouquinho de batalha... E... Tem um momento ali... Só... No final da música... Que eu nem sei exatamente... Em qual parte do filme... Que toca essa música... Porque... Eu fui ouvir depois... Né... Tipo... Com mais calma... Que parece... Alguns temas... Tipo... Umas notas... Assim... Lembra um pouquinho... A música do... Diálogo e palco... Tá ligado? Tipo... Do... Tá ligado? Tipo... Pô... Na moral... Falando nisso... Teve uma... Teve uma parte do filme... Se eu não me engano... Foi... Foi inclusive... Eu não lembro qual... Foi exatamente... Mas na moral... Eu... Eu... Tipo... Eu... Eu travei na cadeira... Achando que em algum momento... Apareceu o Filho do Lago... Tá ligado? Ah... Sei, sei, sei... Cara... Seria interessante... Tem uma cena... Tem uma cena... Eu não lembro qual é... Agora... De cabeça... Mas tem uma cena... Que tipo... Você bate o olho e você fala... Mano... Isso vai aparecer a qualquer momento... É... Porque tipo... Aham... Provavelmente era alguma cena... Que tinha aquelas cápsulas... Que estavam trancando os pokémons... Porque... Por algum motivo... Eu associei isso... Aquela... Aquelas... Aquela parte do Platinum... Que eles trancam... O Trio dos Lagos, né? Peraí... Como é que é? Não entendi... Sabe aquela parte do Pokémon Platinum... Que o Trio dos Lagos... Tá preso pela Thingalete? Sim, sim... Por algum motivo... Eu associei... Uma... Essa cena do filme... A isso, entendeu? Entendi... Aí tipo... Na hora assim... Tipo... Eu associei... Eu falei... Caraca... Vai aparecer o Trio dos Lagos... Só que não... Caraca... Não, seria muito legal... Se aparecessem outros pokémons... Ia, seria... Lendários, mas... Acho que eles... Acho que eles acertaram... Na dose de não ter tantos pokémons... Também... De Lendário só apareceu... Mewtwo... O Dito... O Dito Lendário... Você tá louco... E o Saga... Já mano... O Magikarp também... O Magikarp não é... Lendário... Ele é... Ele é... Pseudo-lendário... É justo... É justo... Mas... São detalhes... Peculiares... Eu acho... Eu vi um pessoal reclamando também... Acho que o Bruno tinha comentado isso no vídeo... Não lembro se eu cortei... Então... Vou falar aqui... Que o pessoal tava reclamando que tinha pouco pokémon... Tipo... Aparecia muito os mesmos pokémon e tal... E eu achei isso muito positivo... Tipo... Pelo fato de... Você não precisa ter tipo... 200 pokémon aparecendo em tela... Tá ligado? É... Exato... Você não vai ter tempo de tela pra eles nenhum... Então você não vai ver direito eles... Se mexendo direito e tal... Então é melhor você ter menos pokémon... Principalmente num primeiro filme... Tá ligado? Porque senão sabe o que acontece? Ele vira tipo... Sabe como é que é o nome do filme? O... Red Player One? Sim... Que tipo... O filme inteiro tem tipo... 15 milhões de referências... Tá ligado? E aí tipo... Você não consegue pegar tudo... Você não consegue apreciar tudo... Tá ligado? Eu acho que é mais fácil... Tipo... A pessoa ir no YouTube... E descobrir todas as referências... Porque ela assistiu o próprio filme... É... Exatamente... E aí eu acho que... Pois é... É legal você ver todos os pokémon em tela e tal... Eu achei bem... Bem da hora... Até logo... Mas um adendo aqui de trilha sonora... Que não é necessariamente a trilha sonora... Mas acaba sendo uma referência... É o Pikachu cantando o tema de abertura do anime... É... Exatamente... E não só isso... Mas o... Quarby... Eu acho que é assim... Fala o seu nome... É... A Quarby... A Quarby... Falou que... A música do fundo do jornal... É a primeira abertura do anime também... Eu não tinha reparado nisso... Porque o sistema... Eu também não tinha reparado... Pra ser bem honesto... Do jornal... É... Eu não lembro... Acho que pelo fato de estar no comecinho... Talvez eu não tenha... Não tenha pegado essa parte aí... Mas da hora... É um bom saber... Vou prestar atenção quando sair nos... Quando sair por aí... Mas é da hora... Voltando lá na... Na parte que a gente tava falando do... Da... Da questão do roteiro, né... Eu... Gostei... Tipo... Muito... O jeito que... Eles trabalharam o Mewtwo... Sabe? Tipo... Eu achei muito bacana... O jeito que eles conseguiram... Trabalhar o Mewtwo dentro do filme... Tipo... Eles citaram, né... Tipo... Ah... Esse daqui... Ele já vem... De... De uma outra região... Tal... Ele... Né... Já tá... Traumatizado... Por ter ficado... Traumatizado... Não... É... Então... Inclusive... Teve uma galera que fez lá umas teorias loucas de que... Era... Tipo... O Mewtwo... Ele... Ah... Era o da equipe Rocket e tal... Tipo... Aliás... O do filme, sabe... Necessariamente... Ah... Era o do filme... Teve uma... Sim... Uma galera que... Que já começou a supor... Né... A supor algumas coisas assim... Tipo... Pode ser... Pode... Mas gente... Né... Tipo... É... Tipo... Eu acho que nem faz sentido a gente discutir tanto sobre isso... Tipo... Assim... Eu... Eu acho que essa era uma discussão que eu cortei do vídeo que a gente fez... Que eu... Até tinha levantado a possibilidade... Porque por exemplo... No filme... Do... Original... Beleza... A galera associou que o Mewtwo é o Mewtwo do filme... Né... Do... Não faz sentido esse Mewtwo ser aquele Mewtwo... Porque o Mewtwo de lá... Ele resolveu todos os problemas com a humanidade... Tipo... Ele já sabe que todo mundo é de boa... Já não tem mais problema com ninguém... E ele não precisa mais provar nada pra ele mesmo... Então... Ele já resolveu as tretas dele... Que tipo... Algumas coisas aqui... Parece que não estão resolvidas... Porque ele conhece o Harry... E aí ele... Né... Parece... Aparentemente ele... Entende que os humanos são bons... Então não... Não faz sentido o Mewtwo passar pelo mesmo dilema duas vezes... Bora lá pra teoria... Pra quem odeia canto... O Mewtwo destruiu o canto inteiro... Aí quando ele chegou nessa cidade... Fala... Pô... Os humanos são legais né... Pô... Que merda... Eu matei uma cidade inteira... Uma região inteira né... Que bola... É... Acontece... Aí... Continua a vida... Tá ligado... Exatamente... Pode ser qualquer Mewtwo... Tá ligado... Pode ser um Mewtwo novo também... Eu acho que nesse sentido... Não tem porque a gente... É... Questionar tanto... Uma simples referência né... Tipo... A menos que sei lá... Mais pra frente eles queiram fazer tipo... Que nem a Marvel mesmo... Tá ligado... E aí tipo... Qualquer detalhezinho tem alguma... Tem algum porquê... Tá ligado... E aí se não tiver... Depois eles inserem um porquê né... Exatamente... Mas... Mas pelo menos por enquanto... Eu acho que não tem muito... Não tem muito o que... Né... Tipo... Pensar assim... Sim... A graça é tipo... É justamente ser a... Se ter a relação com o lore original né... Tipo... Seja do anime... Seja dos jogos... Seja o que tipo... Tanto em qualquer... Aliás... Nossa senhora... Nossa senhora... Eu não sei se... Você viu isso... Eu vi em algum grupo do Facebook... Mas eu preciso comentar aqui... Não sei nem se... Nem se isso vai pro... Pro cast final... Mas enfim... Eu vi em algum cast... Em algum grupo do Facebook... Os caras falando que... A... A origem do... Mewtwo dos jogos... É diferente da do anime... Porque no anime... Ele é... Criado em invito... Né... Tipo... Ele é um... Em tubo... E nos jogos... O jogo diz... Que o Mew... O Mew... Deu a luz... Então por isso... O Mew... É... Tipo... O Mewtwo foi gerado na barriga... Cara... Imagina o Mew em trabalho de parto... Tá ligado... Mano... Como que... Caraca... Mas os caras... Ah... Véi... Seu tá de ser... Eu amo o negócio desse... Não... Imagina o Mew... Nossa senhora... Imagina o Mew... Com nove meses de Mew... É... Imagina o Mew... Com uma mãozinha nas costas... A outra aqui no pé da barriga... Assim... Ah... De cor de dificuldade... Pra sentar... Pegando assento reservado... No olho... O Mew... Seria o Mew de Taubaté... A grávida de Taubaté... Assim... Não faz sentido... Véi... Aí... Beleza... Ah... Véi... Não dá... Mano... Não tem o que eu vou testar... Pô na moral... Ai... Caralho... Tá real... O cara tá na droga... O cara tá na droga mesmo, né... É... Mas tipo... Beleza... Você pode até... Você pode até levar em conta... Que beleza... Na geração... Eles realmente... Tipo... Estava escrito isso... Naqueles... Naqueles... Naqueles diaries... Da Pokémon Mansion... Tava escrito lá... Mew gave birth... 6 de fevereiro... Mew gave birth... Beleza... Só que... Né... É lógico que ele não... Deu a luz de fato... Mano... A galera não consegue... Ter uma noção... Do que é tipo... Uma licença poética... Sabe... Uma... E o pior... Não... E o pior... Que beleza... Naquela geração... Aconteceu isso... E depois na terceira geração... Eles não fizeram esse retcon... Que eles fizeram até... Em Let's Go... Em Let's Go... Eles adaptaram esse texto... Pra quê? Pra não dar merda... Mas beleza... Mas aí tipo... Vamos supor... Que essa realmente... Fosse a intenção da Game Freak... Certo? Tipo... O Mew... Deu a luz realmente... Gerou o Mew 2... E ele deu a luz... Qual a lógica de... Por exemplo... Na segunda geração... Eles introduziram Breeding... Então tipo... Se fosse realmente... Uma gestação... Do Mew 2... Taurus não botava ovo... E da fuga... Não então... Mas se fosse isso... O Mew... O Mew teria botado um ovo... Ele não ia gerar da barriga... Ele teria um ovo... E aí o novo ovo... Seria o Mew 2... Certo? Tipo... Se fosse adaptar... Pra isso... Eles não tirariam... Que o Mew... Deu a luz... Eles simplesmente... Colocariam que... Um ovo rachou... Então... Sei lá mano... O Sonic mandou aí... Mew de Talbatella... Caso do Cavale Cross... Dez em um... Caralho mano... Galera é foda... Esse negócio já se quebra... Quando um Taurus bota um ovo... Tá ligado? Já começa... Ah velho... Mano... Já começa a... Mas o Taurus ele nem bota ovo... O Taurus não cruza... Tipo... Ele cruza com... Com o Dito só... É então... Foda-se o Dito bota ovo... Mas... O Dito bota ovo... Mas a história do Taurus... O pai é o Taurus... Tá ligado? Tá querendo falar... Exato... Exato... Então assim mano... Então... É bizarro... Meio estranho esse rolê aí... Tipo... Mas enfim... Foi só um parêntese aqui... Porque eu precisava botar isso pra fora... Porque eu vi esses dias atrás... E aí tipo... E aí todo mundo... Todo mundo falando assim... Mano... Não... É uma lista... É uma lista... E o cara não botou mano... Não tem como... Tá ligado? E aí o cara... Não mano... Mas vocês não tão vendo... Que no texto tá escrito isso... Tá escrito isso... Tá ligado? Tipo... Puta que pariu né mano... Mas beleza... Então tá bom... Tá bom... Então tá certo... Galera é foda... Mas beleza... Tem gente que se esforça... Mas tudo bem... Porra... Se esforça até demais... Só... Só um off-topic aqui... Nem acaba botar isso no cache... Agora vai... Se vocês... Se vocês... Se vocês ficarem uma foto do Mewtwo... Em posição fetal... Me manda... Por favor... Caralho... Ai caralho... Ai ai... Mano... Porra... A galera é foda... Mas enfim... 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 Que eles não vão mesmo... Do rolê do detetive Pikachu... Já nem lembro mais aí... Que isso... Veio... E eu precisei botar pra fora gente... Desculpa... Mas enfim... Ah... Porra... Agora nem lembro mais... Mano... Qualquer rolê... Vale... Enfim... O importante é que o filme é legal... Eu acho que... Todo mundo... Acho que todo mundo... Entendeu aqui né... Tipo... As nossas opiniões né... Tipo... Eu acho que... Sabe o que eu acho... Vou até abrir aqui... Rapidamente o... Rotten Tomatoes... Certo... Rotten Tomatoes... Pokémon detetive Pikachu... Aqui... Consenso... Das críticas... A crítica... Deu 66%... Pro filme... E a audience score... É de 82... Então tipo... Isso diz muito do filme... Tipo... Todo mundo gostou... Ou a maioria das pessoas gostou... Porque ele é um filme divertido... Sim... Mas ele tem problema de roteiro... Tá ligado? Problema de roteiro... Que não atrapalha... Pro público... Pro grande público... Tá ligado? Tipo... Pra gente... Na prática... Sim... Ele não faz grandes diferenças aí... Porque... Porque o filme... Não tem essa intenção... De ser tipo... Hiper... Mega... Maravilhosamente... Bem escrito... Tá ligado? Ele... Ele é um filme da sessão da tarde... Tá ligado? Tipo... É um filme que você vai... Vamos supor... A pessoa que... Gostava de Pokémon lá atrás... E não acompanha a série... Ele pode assistir esse filme... Que tipo... Pelo fato dela não ter ligação com... Tudo que veio depois... É... A pessoa não vai se sentir perdida... É uma coisa nova... Na real... Ela também vai se sentir perdida... Quanto aos Pokémon... E olha lá... É... Então... Vai lá... É... Mas ainda assim... Tipo... Isso que... Isso foi um negócio que eu... Achei muito legal... Que o filme fez... Ele não... É... Ele não trata o... O espectador como... Muro... É... Como... Não... Não digo como burro... Mas... Ele não... É... É um pouco até... Mas tipo... No sentido que assim... Não é que nem o anime... O anime ele... O obrigação... De apresentar os Pokémon... Conforme os Pokémon aparecem... Então por exemplo... Apareceu um Bulbasauro... Na frente do Ash... O Ash vai pegar o Pokédex... Mesmo que ele já conheça um Bulbasauro... Exato... E o filme aqui... Ele não tem essa obrigação... Porque ele não tá... Querendo apresentar novos Pokémon... Ele não tá querendo... Tipo... Vender tudo isso... Assim... Como o anime costuma fazer... Eles simplesmente... Aparecem... Tá ligado... E quem conhece... Beleza... Vai reconhecer... E quem não conhece... É mais um animal lá... Tá ligado... Tipo... É mais um animal fantástico... Naquele mundo... Animais fantásticos... Que onde habitam... E onde habitam... Exatamente... Então é... Mas é... Até um bom paralelo... Tipo... Quem não é fã de Harry Potter... Pode assistir o Animais Fantásticos... E vai se encantar com os detalhes... E eu sou a prova disso... Eu só assisti o Harry Potter... E a Câmera Secreta... A Câmera... A Macanon... Era a Câmera Secreta... Que tinha a Cobra Gigante... Eu não lembro agora... Não... Era a Câmera Secreta... O Câmera Secreta... Eu não conheço não... É Brinks... Tô zoando... Mas é esse mesmo... O Basilisco... Aí... E eu tinha assistido... Os Animais Fantásticos... Tá ligado... Aí só depois eu assisti... Os outros filmes... Tipo... Mano... É bem isso mesmo... O filme... Ele não se propunha a mostrar Pokémon... Né... Não tanto... Exato... A preocupação dele... É tipo... Contar a historinha lá dele... Que é meio básica... É meio simples... Sim... Claro... Mas... Deu uma de chiquinha aqui... Ah... A história é idiota? Sim... E daí? Eu acho que... Assim... Por mais que ele não... Tente apresentar Pokémon... Pokémon... Aham... No geral... Eu acho que... As cenas que mostram... De Pokémon em si... Cara... É tipo... É só cena foda... Sim... A dos Torté... Mano... Torté é gigante... Cara... Nossa... Animal... Animal demais... Muito bom... Cara... E eu fico tipo... Meu Deus do céu... Enquanto isso... Eu tô fazendo a grávida de Talbatesa... Só que tá a cara do meu... Então eu tô na guarda... Que é na minha mesa... Então... É... Mas eu acho que é isso... Cara... Eu acho que... É bom... Tá ligado? Tipo... É divertido... Ele tem lá só algumas inconsistenciazinhas... Mas... Que filme não tem, né? Se a gente for parar pra analisar... A maior parte dos filmes... Eles vão ter algum probleminha de erro... De continuidade... Até... Que seja... Mas... É a necessidade, né? É... Faz parte... E eu acho que também... E eu acho que eu até comentei isso com o Bruno... Antes... É... É a primeira tentativa de um live action de Pokémon... Tá ligado? Tipo... E os caras mandaram muito bem... Pra uma primeira tentativa... Eles fizeram que boa parte dos filmes de jogos... Eles fizeram... Tipo... Por anos... Tá ligado? Exato... Exato... E foi até um acerto... Eles terem pegado um spin-off... Pra fazer... Justamente porque... É um spin-off que dá uma ênfase... Na... Na editorinha lá e tal... Ela não... Não tem a necessidade de... Sei lá... De introduzir 800 Pokémon... Ah... De contar uma história... Que você pode até questionar da... Assim... Apesar que tipo... É... Eu não lembro se... Eu não lembro se foi conversando com o Bruno... Que a gente chegou a essa conclusão... Ou se depois que eu pensei isso... Eu juro que eu não lembro... Mas... Ah... O plot do... Do tiozinho lá... Parece um plot de jogo... De Pokémon... Tipo... Vou dominar o Mew... E transformar todo mundo em Pokémon... Ah... É meio idiota... Esse ponto... Tipo... Os plots de Pokémon... Eu vou encher o mundo de água... Eu vou secar a água... Porra... Obrigado... Tipo... Vou destruir o mundo... Todo mundo é feio... Tá ligado? Eu só quero gente bonita... No meu planeta... É melhor que assim... Não... E assim... É tão tosco... É tão tosco... É assim... É retardado... É tipo... Mano... É tão tosco... Cara... Tipo... Caralho... Nossa... Eu um dia... Precisando de ajuda... Um Pokémon me ajudou... Caralho... Então vamos fazer... Todos os humanos virarem Pokémon... Êêêêêêê... Essa é a salvação pro universo... Pro mundo... Mano... Sabe... É o próximo passo da evolução... É bem retardado... É bem retardado... Mas assim... Tipo... Ele foi um vilão legal... Tá ligado? E o... O roteiro que construíram ali... Pra... Tipo... Ah... Porra... O vilão é o filho dele... Tipo... Porra... Ficou legal... Tá ligado? Pelo menos essa parte ficou bacana... Assim... Ficou bem construído... Tanto que o filho dele na primeira cena... É um babaca... Mas aí você descobre que tipo... Não é porque ele é um babaca... Que ele é um vilão... Ele é um babaca... Porque ele é um mimadinho... Sei lá... Tá ligado? Mas na real... Ele é um puta de um bosta... Que no final... Tá lá pedindo a ajuda da galera... Pra salvar o mundo... Tá ligado? É tipo... No fim das contas... Ele não era tão zoado assim... Tá ligado? É tipo... Ele só é babaquinho... Ele não é o vilão... É... Isso aí ó... Isso aí ensina até pras crianças aí ó... As impressões... Enganam... Tá ligado? Exato... A primeira impressão não é sempre verdade... Eu vou falar que eu não fiquei surpreso com isso... Pelo seguinte... Ontem... Eu e a Ria... A gente assistiu... Os Incríveis 2... E tem exatamente essa mesma coisa... Tipo... Tem a personagem que você acha... Tipo... Legal... Firmeza... Gente fina... Tudo mais... É verdade... E tem o irmão... Que é um... Tipo... Um completo idiota... Não idiota de babaca... Nesse caso... Dos Incríveis... Mas tipo... O cara só é um idiota... Tipo... Sabe? Sim, sim, sim... E tipo... Não é não... É o Disney, né? No caso... Dos Incríveis 2... É o Disney... Aquele cara é o Disney... Tá de sacanagem... Mas enfim... E tipo... Mano... Nessa... Nessa cena... Inclusive... Tipo... Caraca, cara... É... Dá onda... Só ele se fala... Pô, beleza... Faz sentido... Tipo... Eu acho que ser... Assim... Do pior pro melhor... Isso aí foi uma coisa muito boa... Tá ligado? Porque... Sim, sim... Convenhamos... O cara... É ser o pai do moleque... E se... Não me surpreenda nem um pouco... Exatamente... Mas um ponto bom... Tipo a Twitch... Eles acertaram... Mas eu... Pra mim rolou... Rolou uma surpresinha... Assim... Enquanto a isso... Porque... Do Pikachu... Eu não tinha tanta certeza... É... Sim, sim... Sim... Tipo... Eu não tinha tanta certeza... Na... No videogame... Né... Que eu tava assistindo até o Nicolas lá fazendo as lives... Aliás... O... Eu não tava... Sabe... Não ficava tão claro... Ficava uma coisa meio ali, meio aqui... No filme também não sabia se eles iam fazer a mesma coisa... É... Aí no final... Tipo... Assim... Algumas horas deu a entender... Só que o filme ele desconstruiu isso até que bem... Sabe... Tipo... Na hora que o Mewtwo... Ele vem e... Que nem eu falei pro vídeo... Não sei se essa parte foi... Foi pro vídeo lá que eu gravei pro Nicolas... Mas o Mewtwo foi bem do sacaninha... Senhor Mewtwo... Porque ele chega... Ele chega no Pikachu e ele fala... Vou te ajudar a lembrar... Mas... Eu vou te ajudar a lembrar... Só umas partes... E velho... Ó... Nessas partes aqui você é o vilão... Segura essa bomba aí... Que depois eu volto com tudo... Tá ligado? Mas é o Trump que depois eu volto com o resto... Mano... Foi muito filho da luta... Então nessa parte eu até fiquei... Caralho... Então... Sei lá... Não deve ser... Aí depois no final... Tipo... Ah... Caralho... Que verdade... Foi isso... Exato... O Mewtwo sabe o que ele fez? Ele fez um vídeo de top 10... E colocou só 5 num vídeo... E depois dividiu na segunda parte... Tá ligado? Exatamente... Exatamente... Mas é bem isso... Ele... Parcelou ali... As memórias... Causa dor de intriga... Eu vou mandar nos memes aqui... Do servidor do Casas do Carvalho... .net... .net... Na verdade o servidor é do Discord... Eu sei... Eu tô falando do Discord... Mas tem... Mas acessa o site também... Então eu vou até mandar ali o... Dá uma olhada ali... Na... Na grávida de Tauba, Texas... Grávida de Tauba, Texas? Onde tá? Grávida de Tauba, Texas... Na Mendes... A 9, Topic... Ah, mandou o nome Mendes... Mendes! Muito bom, mano... Muito bom... Ai, caralho... Não tá aqui saindo... Eu imagino se o cara... Se o cara que viu... Que falou isso... Se ele vê isso aí... Vai ficar muito... Ai, caralho... Ó, pra quem não tá... No nosso servidor do Discord... Entra lá... Que a imagem é muito mais engraçada... Cara... É muito bom... Eu vou fixar... Você fez agora, Kross? Eu fiz agora... Parabéns... Parabéns... Muito bom... Mas em... Mas voltando lá na parte que eu tava falando do roteiro... Isso daí também... Tipo... Beleza... Sabe... Fizeram esse... Eu vou revelar essa parte... Por causa da trama... Que tinha que dar aquela... Nossa... Meu Deus... Que que aconteceu... Mas... Cara... Tipo... Ficou interessante... Sabe... O jeito que eles escreveram... Tem o plot twist do pai do Tim... Tem o plot twist do Mewtwo... Seu vilãozão... E... Sabe... Tem o plot twist até da empresa... Do que que a empresa tava fazendo com... Com os Pokémon... Então... Tipo... Assim... Apesar de ser até um pouco de abuso do plot twist... Plot twist... É um plot twist do plot twist... Ah meu Deus... É verdade... Sabe... Aí tipo... Do vilão também... Quem é... Se o filho do cara é realmente o vilão... É... Do... Porra... Enfim... Tem um monte de plot twist... Mas eu acho que eles ficaram bem colocados... Sabe... Pra construir a trama do... Do filme... O plot twist... Ele é bem construído... Tipo... Ele não fica jogado... Exato... Exato... É... Todos os... Trinta plot twist do filme... Eles são bem construídos... Assim... E... E adicionam... O ponto... Sabe... Eles constroem muito bem o clímax... Pra hora que vai chegar o clímax... O clímax... Que ó... O clímax... E vai destruir quase todos os plot twists que tem... Restando acho que apenas o do pai do... Do Tim mesmo... E... Pra chegar a hora da batalha... E... Porra... Você meio que fica... Você... Porra... Vai Pikachu... Mas caralho... O Mewtwo também não é tão cuzão... Então... Não bate tanto... Sabe... Só bate um pouquinho... Só desacorda... Então tipo... É legal... O jeito que o cara construiu... Tipo... Ah enfim... Já falei... O diretor... Ele merece uns parabéns... Pelo trabalho que ele fez ali... De mexer com uma franquia... Tão vasta... Tá ligado... Que nem o... Que nem o Pokémon... E conseguir fazer um trabalho... Digno... Sabe... No mínimo digno... Tipo... Pode não ser um... Que trabalhe sensacional... Mas foi muito... Muito bem feito... O Letterman mandou muito bem... Nesse filme... Eu diria que ele merece um abraço quentinho... Dá um abraço... Sim... Sim... Ah... Aquele abraço carinhoso... Assim... Sabe aquela... Você passa a mão assim... Bem de levinha... Assim... Só mexa os dedinhos... Só mexa os dedinhos... E no abraço... Esse cara mereceu um abraço... Desse... Porque realmente... É... Esse rolê de você falar... Tipo... Que tem vários plot twists... Porque tipo... Realmente... Lá principalmente... Pro final do filme... Ele... Vai revelando um monte de coisa... E faz até certo sentido... Se a gente for para analisar aqui... Eles são detetives... Tipo... É um filme que tenta criar mistérios... Alguns você vai pegar mais cedo... Alguns você não vai pegar... Talvez... Exato... É... Eu de fato... Eu sabia... Assim... Não vou ser... Presunçoso de dizer que eu sabia... Com 100% de certeza... Que o pai do... Que ia ser o Ryan Reynolds... Né... Mas... Eu imaginava que seria... Mas eu... Eu não sabia se eles iam ter a coragem... De colocar isso... Tá ligado? A minha dúvida era... Eles vão colocar... Ou não vão colocar... Não sabia se ia estar no filme ou não... Será se vai ou não vai? Mas será que vai ou não vai? É... Mas eu vou te falar a real... Que... Assim... A gente tá falando disso tudo... Mas pra mim... Aham... Dois pontos... Primeiro que o filme me... Deixou com vontade de jogar... O detetive com o cachorro... E eu não manjo nada do jogo... Inclusive... Sim, sim... E segundo que... A gente não pode fechar esse cast... Sem falar do cena do Bulbasaur... Porque Bulbasaur... Bulbasaur é o Starter... É o Starter correto, né? Que foda disso? É o Starter do bem... É o Starter... É o Starter... É o Starter do bem, mano... Nem você falou... É o Starter de verdade, né? Bem, bem... Não, mas a cena... Essa cena do... Ah... Ela... Como um todo... Ela é muito boa, né? Tipo... O Pikachu tá molhado... Tá muito realista ali... Tá muito realmente... Parecendo de verdade... Ah... Aí o Bulbasaur... Aquele momento do Tim, né? Tipo... Ah... Porque o Tim meio que... Meio que... Ele rejeita esse lado... De conexão com os Pokémon... E ali quando o Pikachu... Ele realmente se machuca... Tipo... Ele meio que se encontra de volta ali, né? E ele meio que tenta entrar... Se comunicar com os Pokémon... E fica aquela dúvida, né? Se os Pokémon vão retribuir realmente... Ou se ele realmente tá tipo... Só pistola da cabeça... Tá louco... E aí você vê que o... Eu tô louco... Eu tô louco... Eu não tô louco... Eu não tô louco... E aí o... O Bulbasauru volta e tal... Ai... Que bonitinho... É da hora... É da hora... Sim, sim... Mano, bem legal... Cara... Se Pokémon tivesse... Existisse na vida real... Bulbasauru ia ser definitivamente... Uma inicial... É, eu acho que sim... Entre Charmander e o Escorto Bulbasauru... Também pegaram o Bulbasauru ali... Até porque... Charmander é bem paiazinha, né? Acho que é Charmander... Ah, vocês são... Vocês são clubistas, né? É clubista que você, mano... A gente é rude... Aqui a gente é... Bulbista... É bubista... Bulbista... Aqui é clubista, não... Mas o... Mas é da hora... O... Apesar da gente gostar disso... Tipo, do Bulbasauru e tal... O Venossauru é o único Starter evoluído... Que não aparece, né? Tipo, da primeira... Verdade, verdade... O Charizard aparece... O Blastoise aparece... Nossa, enquanto... Inclusive... O maluco... Mano... O cara tacando o pó no Charizard ali... Pra ele ficar chapadão e pouco... Tá ligado? É... Mano, o Charizard... Começa o olho brilhado... Caraca... Tô vidrado de sua carreira... Mano... Aí começa a tacar pouco de tudo... Tá ligado? Eu acho que... Terem escolhido o Charizard... Pra... Pra essa parte... Acho que foi sensacional... Porque primeiro que o... O estilo dele já tava de muito beresma da faca... Assim, sabe? Mano... Como... Você e sua mãe... E graça todo mundo... Você foi de serra, tá ligado? E... Porra... É, tá ligado? Palito meus dentes com... Com o seu dedo mindinho... Seu filho da puta... Então ele tava muito... Muito... Muito desgraçadão, assim... E eu achei que ficou... Da hora... E... Mano... Ainda mais... Tipo, depois que ele usa o pozinho lá... Que ele... Aí ele fica... Porra... Boladaço... Mano... Ficou muito foda essa parte, cara... Eu achei bem... Bem feito... Sim, sim, sim... A escolha pelo menos foi boa, sabe? De você casar... Aquele personagem... Com... Com aquele estilo de... Pô... Achei... Achei legal... Sim, sim, sim... Aliás... A nível de... De comentário pro pessoal que talvez não tenha jogado o jogo... E... Possa ter interesse de... Comparar... A nível de comparação, né? O Pikachu... No filme ele... Ele descobre o R no começo do filme já... Sim, verdade... No jogo isso acontece lá pro meio, mais ou menos... Meio não, mas foi lá pro quarto ou quinto capítulo... Uma coisa assim... Tem um evento que tem o Charizard... Mas ele não aparece... E eles... Acho que eles misturaram um evento ali com... Não tem... Acho que não tem nenhum evento subterrâneo ali de batalha no... No filme, mas... No jogo, aliás... Mas... No jogo eles citam um Charizard que... Usou o R, né? E tipo... Atacou um monte de lugar... Tipo, num parque de diversões lá e tal... É... Não chega a aparecer a cena do Charizard... Ou é outra que aparece com um balãozinho? Não era o Charizard que tava o balãozinho? Não, ela aparece mais como filmagem... Mas tipo, não acontece... Você não presencia de fato... Sim, sim... O acontecimento ao vivo, né? Mas... Não que nem, por exemplo, os outros que acontecem antes, né? Tipo, aquele que você vê em filmagem... Entendi, entendi... Tem o evento da... Que você vai no... No negócio da TV, mas tipo... No jogo é muito extenso... Tipo, você faz outros rolês... Não tem nada a ver com o negócio do filme... Nesse sentido... O filme, ele pegou alguns elementos dos capítulos dos jogos... Mas ele meio que deu uma condensada em alguns... Misturou alguns outros capítulos... Criou algumas coisas novas... Então, tipo... Você jogar o jogo que você assistiu o filme... Não é exatamente a mesma coisa... Mas eles contam essencialmente a mesma história... Apesar do filme, ele... Ir mais fundo no... Na... Como é que é o nome? Ele vai mais fundo na origem do Mewtwo... Nos poderes dele... E etc e tal... E no plano... O plano no final é diferente, né? O plano do... Do cara do mal, né? E... A única diferença que eu gostaria que talvez tivesse aparecido aqui... No filme... E que tem no jogo... É que no jogo eles citam o Berserk Jean... Tipo... Né? Eu não faço ideia do que é isso... O Berserk Jean é um item de Gold, Silver, Crystal... Que... Você encontra onde... Onde você capturaria o Mewtwo... Então... Tipo... É como... Eles não colocaram o Mewtwo lá... Mas eles colocaram um item que... Tipo... Seria o equivalente a... É tipo... É um... Eu não lembro exatamente o que o Berserk Jean faz nos jogos... Mas eu lembro que acho que ele aumenta os status... E deixa você confuso... Alguma coisa assim... Então ele é meio que uma alusão ao poder do Mewtwo, tá ligado? É como se fosse alguma coisa que inseriram no Mewtwo... Pra... Pra deixar ele mais forte, tá? Então... Isso é meio legal... Que no jogo eles usam esse Berserk Jean... E no filme não tem... Infelizmente... Mas eles citam... Cantam e tudo mais... É da hora... A Corby comentou aqui que o Venossauro aparece... Mas como coadjuvante nas cenas da cidade... Eu não tinha visto... E eu... Agora que eu li isso... Agora que eu li isso... Eu lembrei que tipo... No... Naquelas cenas... Dos... Dos trailers, né? E tal... Tem uma cena... Tem aquele que aparece um monte de Pokémon... Tem um Venossauro lá, realmente... Mas eu não lembro de ter visto ele no filme, realmente... Deve ter passado... Tipo, de fundo e eu não percebi... É... Pode ser... Pode ser... Mas... Pelo menos em linha principal... Que nem o Blastoise... Que... Tava lutando lá embaixo lá... Aliás... Não que o Blastoise contra o Charizard... Tavam lutando lá, né? O Gengar também tava lutando lá... Bem louco... É... Mas eu tô falando das iniciais, né? Ah sim... Dos iniciais, é verdade... É verdade... Ô... Na moral... Acho que... Tipo... Essa cena que tudo estoura... Tipo... E o Gaze R estoura... E todos os Pokémon ficam malucos... Isso ia ser muito louco... Se tipo... Fosse que nem aquela cena do Kingsman... Da... Da... Da igreja... Cara... Caraca... Isso ia ser doido, cara... Porque tipo... É, seria da hora, mano... Pra quem não conhece Kingsman... Inclusive, assim... Isso é um filme muito bom... Tem um dispositivo... Que é similar a esse gás... Só que tipo... Ele era tipo um dispositivo... Um chip que era implantado nas pessoas... Ou no celular, seja assim... E... Eles soltavam um som... Um ruído muito baixo... Inaudível... Ah... Pra pessoas... Né? E... Que controlava a mente delas... Aí todo mundo começava a sair na porrada... Entendeu? Aham... Do gás R a mesma coisa... Tipo... Os Pokémon... Exato, exato... O gás que explorava... Todo Pokémon ficava maluco... Isso é a mesma coisa... Exatamente... Exatamente... Aliás... O... Até peculiar que o... No jogo eles explicam mais também o... Como o R funciona... E aqui eles não explicam tanto... Mas eles... Eles dão mais utilidade pro R também... Porque tem o lance do... Do Mewtwo usar o R pra... Pra fazer lá os... As fusões e tal... É interessante... O filme ele adapta uns... Uns negócios bem... De uma forma bem legalzinho... Pro... Pra... Pra combinar com o inteiro... Ó... Eu tenho mais uma imagem aqui pra... Muito bom essa imagem também... Aliás... O... Uma coisa que eu... Eu acho que vai dar pra ver isso com mais facilidade... Conforme o filme sair... Em... Ah... Qual é o nome? DVD... Blu-ray... E o caralho né... Que eles saem na internet também... Streamings e afins... Mas... Eu não vi nenhum Shine... Pelo menos... Não prestei atenção... Não achei nenhum... Não reparei em nenhum Shine... Nossa... No sistema de streaming da Nintendo... Tá botando um monte hein... Tava botando até Shine... Tava botando até Shine de humano até mano... Tinha as vezes... Tava Shine lá... É... É... Então... Exatamente... E... Mas seria bem legal se tivesse um Shine... Pelo menos... Daquela multidão de Pokémon... Tá ligado? Ia ser bem legal se tivesse... Ia ser bem interessante... Um Shine... Diferentinho... Teve até umas piadinhas né... Tipo... A cada mil e quarenta e poucas vezes... Que você... Aparece que fica o Shine... Isso seria insano... Realmente... Mas seria da hora... Mas é isso... Gente... Eu acho... Ó... A gente já tá com duas horas de live praticamente... E eu acho que a gente já pode ir... É... Tipo... Fazer algumas considerações finais... E o que que vocês acharam... Considerações finais... Tchau gente... Talvez... Tchau gente... Eu não digo o que vocês acharam... Porque a gente já falou bastante do que a gente achou... Mas... Talvez o que vocês gostariam de ver a futuro... Tá ligado? Porque... Bem ou mal... Esse filme abre... Possibilidades né... Tipo... Não digo... Não digo que a gente tenha que teorizar... Meu Deus... Uma sequência... Não sei o que... Mas tipo... Coisas que a gente gostaria de ver... Talvez não... Ah... Num próximo live action de Pokémon... Uma coisa assim né... É... Um filme do Pokémon 10... Antes de... De terminar... Tipo... Eu tinha... Falado pra galera nos vídeos anteriores lá... Que... Né... Foi até um... Eu tentei chamar a galera pra cá... Pra isso... Claro que eu era bem bosta... Mas enfim... É... Que eu tinha algo... Que eu queria comentar aqui... Que eu não ia comentar no vídeo... Tipo... Porque eu queria comentar em algum canto... Eu não ia comentar no vídeo... Porque ia gastar muito tempo... Decidi achar melhor... Comentar aqui... Mas alguns pontos no... Do qual tipo... Eu me senti tipo... Conectado com um... Com o Tim ali... Sabe... Na trama assim... Sério... É... No começo tipo... Ele meio que ignora o pai dele... Não quer saber... Aí aos poucos vai apresentando o porquê da gente... Né... O porquê daquilo pra gente... Do... Do pai dele ter... Tipo... Na real... O pai dele meio que não fez nada de errado... O pai dele só foi levar a mãe no hospital... Enquanto ela tava morrendo... E o moleque mimadinho... Ai meu Deus... Perdi o meu dia... Treinador Pokémon... Exatamente... E minha mãe morreu... Caralho... Não falou mais com o meu pai... Tipo... Enfim... É tipo... Sério do ponto... Beio que botou ali uma culpa... Talvez no pai... Ou... É... Tipo... Sim... Tipo... Sério do ponto é meio... Meio besta... Mas enfim... É... Mas tipo... Sabe... O rolê por exemplo... De ele ignorar o pai dele... O meu pai... Eu só fui ter o primeiro contato com ele... Quando eu tinha 12 anos... Quando eu tinha 12 anos... Foi que eu fui ver... É... Na real assim... Eu lembro de... Deu pequenininho... Conversando com meu pai... Eu tenho alguns flashes assim... De memória... Mas... É... O que acontece... Tem toda uma treta familiar aí envolvida... Que eu... No meu RG... Eu sou registrado com o nome do meu pai... Do pai do meu irmão mais velho... Tá ligado? Certo... Tipo... Eu não tenho o nome do meu pai no meu registro... É o nome do pai do meu irmão mais velho... E... Enfim... Dizem que meu pai... Em certo momento... Eu não quis mais me assumir... Ele vazou... Ele sumiu... Etc... Não sei... E aí... Tipo... Foi contada pra mim a história... De que o pai do meu irmão era meu pai... Então tipo... Eu cresci acreditando nisso... Caraca... Eu tô aqui de filme... Mas... Mas sabe... Já que você escreveu um roteiro... É... Cara... Pior que daria... Daria... Daria um roteiro... Tipo... Essa história é complexa pra caralho... E eu tô resumindo bastante aqui... Aham... E aí tipo... Teve uma época que minha mãe pegou... E me contou a verdade... E aí beleza... E... A primeira vez que eu vi meu pai... Ele foi na casa da minha avó... Que tipo... Eu morava com os meus padrinhos... Eu atravessava a rua de casa... Era a casa da minha avó... Tipo... Era literalmente... A casa da frente... Sabe? E aí ele tinha aparecido lá... E eu fui lá... E eu fiquei tipo... Num sofá assim... Olhando pra ele... Sei lá... Esperando ele conversar comigo... E mano... Ele não falou comigo o dia inteiro... Tá ligado? Não sei se... Também ele tava com uma sensação de... Porra... Sumir minha vida inteira... E aparecer agora... Caralho... O que eu faço? Sabe? Esse moleque nem deve me considerar nada... E eu na real... Tava lá de sala esperando... Caralho... Será que ele vai falar comigo? Tá ligado? Mas eu também... Não tomei atitude nenhuma... Enfim... Ele não falou... Foi embora... Eu também... Não falei... Eu fiquei meio chateado... E etc... Mas depois de um tempo... Acho que com uns 15 anos... A gente começou a entrar mais em contato... Ele começou a conversar comigo... E... Assim... Hoje em dia... Tipo... Ele me manda mensagem... Todo dia... No Whatsapp... Ele me manda uma mensagem de bom dia... Tá ligado? Do Snoop... Bem tinha razão... Mas todo dia ele me manda mensagem... Mas cara... Tipo... Assim... Eu sei que é muita filha da putagem minha... Mas eu não respondo algumas vezes... Tá ligado? Tipo... Eu abro... Eu olho a conversa... Assim... Algumas vezes... É muito passar um pano pra mim... Que é tipo... 99,9% das vezes eu não respondo... E tipo... Eu dou-me ignorado... Tá ligado? E na real... Eu não sei... Em que ponto... Não sei o que me faz... Não ter tanto interesse assim... Em responder... Em ter conversa com ele... É... Enfim... Eu não sei... Mas eu ignoro bastante das mensagens que ele me manda desse tipo... Às vezes quando é pra conversar sobre alguma outra coisa... Eu converso normal... Então é que eu ignoro também completamente... Só essas mensagens que eu fico... Ah... Mensagem de bom dia e tal... Enfim... E tipo... Nesse ponto que eu vi o Tim... Sabe... Tipo... Meio que ignorando assim... A conversa do pai... E... Ele tinha um trauma... De que... Ah... O dia que seria o dia mais importante da vida dele... O pai dele não tava lá... É... Etc... E ele ficou magoado... Então em certo ponto aquilo... Sabe... Tipo... Quando me bateu assim... Tipo... Caralho... Eu faço mesmo... Sabe... Eu pensei... Caramba... Que merda... Eu faço mesmo... Aí quando ele chegou lá pra... Na casa do pai dele... Que ele viu que o pai dele tinha uma carta lá... Com o nome dele escrito... E que... Eu não lembro se ele tava chamando o Tim pra ir morar com ele... Eu não lembro qual era o negócio... Ele tava só mandando uma mensagem de... Sei lá... Tipo... Tudo bem com você... Eu não lembro qual que era... Você que assistiu mais recentemente... Mas se não me engano era pra chamar pra ele morar junto mesmo... Pra chamando ele... Só pra ele ver com os outros... Ah... Sim... Aham... Sim... Sim... E aí tipo... É... Se não me engano tinha até uma passagem junto né... Alguma coisa assim... Não lembro... Então é tipo... Nesses instantes assim... Sabe... Porque... Independente do que o meu pai fez naquele dia... Depois ele chegou... E ele tenta pelo menos todo dia... Ter um certo contato comigo... Se ele se arrepende completamente ou não... Tipo... Foda-se... Esse é um bagulho da consciência dele... Que eu não sei... Sabe... Tipo... Não sei a... A... A real... Mas... Tipo... Eu me vi muito naquilo... Tá ligado... E... Dele no final... Depois poder reencontrar o pai... E conversar um com o outro... Trocar uma ideia... E... Pô... Ele tá super amigão... Tipo... Foi algo que me tocou diretamente... É... É bem bobo... Em questão de roteiro... Aquilo... Tipo... Ai meu Deus... Que clichê... Eu sei que é clichê... Mas aquilo bateu comigo... Sabe... É... Além de ser... Tipo... Acho que em um filme de Pokémon... Que já me abriu... Pra tipo... Pra eu ter a experiência de... Ah... Nossa... Vamos ver o que que vem... Pra eu tá mais... É... Livre pra... Pra receber qualquer estímulo... Que viesse desse filme... Ainda teve isso... Que me bateu ainda mais... E me conectou ainda mais... Com o personagem do team... Sabe... É... Então... Pô... Sei lá... É um ponto que... Ah... Você pode falar... Ah... O filme... Ele é focado em criança... Mas por exemplo... Esse arco do team... Não é infantil... Sabe... Tudo bem que tem uma série de crianças... Tem certas coisas que... Que são bem... Tem uma... Temática adulta... Tipo... Tipo... Tudo bem que você... Ele aborda temas maduros... Tipo... Exato... Tipo... 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 É... Isso é um tema triste... É... É... Exato... Sério... Mas... Isso retrata até a realidade também... É... É... Só um detalhe... Que tem que levar em conta... Assim... Por mais que essa cena que você falou... Aparentemente... Seja a única... Que é tipo... Uma cena de papai e filho... O filme inteiro tem esse relacionamento... Só que é com o Pikachu... Tipo... Como ninguém consegue associar um Pokémon... Como o pai de uma pessoa... Não tem aquele mesmo peso... Se você pegar todos os diálogos... Só... Só o diálogo... Você pega o roteiro... Você pega o diálogo... Tira o nome dos personagens... É um diálogo de papai e filho... Sim... Então... Acho que... É... Mais ou menos... É tipo... Realmente... Sim... Você tem razão... Mas tipo... É meio que como se o Pikachu... Servisse de psicólogo... Pro... Pro time... Tá ligado? Tipo... O time... Ele tem um problema realmente ali... Ele tem um trauma... E ele vai... Tipo... Tecnicamente... Ele... Acho que... O simples fato dele... Estar indo atrás do pai dele... Diz muito, né? Sobre o filme, né? Tipo... Tipo... Apesar de todos os traumas dele... Ele está indo atrás, tá ligado? Sim... Então... Acho que é... É o... E... E... A partir do momento que ele decide ir atrás... É que as coisas começam a realmente... Tipo... Se desenrolar, né? Tipo... Até o ponto que de fato... Ele encontra com o pai dele no final... Tipo... Na verdade o pai dele sempre estava com ele... Talvez... Seja até uma... Uma boa analogia aí, né? Tipo... No fundo, no fundo... O pai está sempre junto, tá ligado? Tipo... Mesmo que não ali... Presencialmente, tá ligado? Mas... Sim... E... Por exemplo... Tem... Tem uns momentos lá do Tim... Que você... Né? Eu até me perguntei um pouco... Tipo... Caralho... Mas ele não ligava pro pai... Agora é tipo... Ai... Meu pai pode estar vivo... Meu Deus... Vou... Vou... É... Vou atrás dele... Eu até fiquei pensando nisso... Mas depois eu... Eu pensei... Sabe? Tipo... Todo esse relacionamento de pai e filho... Eu tava pensando no meu relacionamento pai e filho... Que eu... Tenho... Barra não tenho... Então eu pensei... Caralho... Tipo... Realmente, sabe? Se um dia... Tipo... Vem a notícia... Ah... Seu pai morreu... Cara... Ia passar pela minha cabeça... Todas as vezes... Que... Ele tentou um contato comigo... Todos os bons dias que ele me mandou... E eu não respondi... Sabe? Então, tipo... A partir... Dessa porcaria... Desse filmezinho... Bobo... De Pokémon... É... Me fez repensar as atitudes que eu tava tendo... Tá ligado? Tipo... Assim... Apesar de... Vai... Eu não fui criado com ele... Eu não posso olhar pro meu pai e falar... Ah... Pai, te amo... Porque eu não tive uma relação de pai e filho... Que desse pra... Pra criar esse tipo de sentimento... Sabe? Claro, claro... Eu posso ter um apreço... Eu posso ter, tipo... Um respeito... Mas... Não sei se existe um amor... Eu realmente não sei se existe... Então, tipo... Mas, assim... Independente de tudo... Sabe? Tipo... Ele tá fazendo um esforço agora... Pra tentar, tipo... Retentar... Ter um contato comigo... Forte e tudo mais... E... Com esse tipo de coisa... Parei pra pensar... Eu falei... Caralho, é verdade... Eu tô sendo um... Belo de um... Filho da puta... Então, né... Melhor, tipo... Eu... Eu... Tipo... Eu abrir esse contato... E deixar ele acontecer... Do que, tipo... Ficar fugindo... Sabe? Tipo... É um bom dia... Não custa nada responder um bom dia... Rola uma conversinha... Tipo... Cara... Eu perco sei lá quantos minutos... Vem no meme no Facebook... Sabe? Eu posso dedicar isso... Pra isso... E pra tantas outras coisas... Que seriam mais... Úteis na minha vida... E tudo mais... Então, tipo... Como a gente tava falando... Né... Apesar de ser um... Um filme... Que você pode falar infantil... Tem essas questões... Que, tipo... Tudo bem... Que pode ter um monte de criança... E tem um monte de criança... Sem pai... É... Mas os pensamentos... Que se colocam ali... Os dramas que se colocam ali... Sabe? Não são pensamentos de uma criança... Em relação a um não pai... Uma... Não existência de um pai... Sabe? Sim... São... São questões mais... Adolescentes... Adultas... Assim... Sabe? Tipo... De uma cabeça um pouco mais formada... Assim... É... Exatamente... Então... Porra... Sério... Isso fez o filme ganhar... Mais pontos ainda comigo... Sabe? Porque querendo ou não... Ele mexeu diretamente... Com... Com esse ponto da minha vida... E eu achei... Isso sensacional... Tá ligado? Eu achei isso muito foda do filme... Faz sentido... Eu... Bruno... Se me cabe... Não quero me meter em situações de família... Não... A vontade... Mas eu acho que... O próprio final do filme... Meio que... É lógico que... Tipo... Pai de caso pra caso... Né? Tipo... Sim... Sim... Mas você... Você questionou esse negócio do... Você falou, né? Tipo... Não sei se existe amor... Tá ligado? Tipo... Porque de fato... Não houve a convivência... Né? Por tantos anos e tal... É... Por exemplo... Mãe... Né? Tipo... A sua mãe... Certamente você ama ela... Correto? Ou se... Suas... Não sei se você... Foi criado com a avó... Ou não... No caso do time... Foi criado com a avó... Né? Então... Certamente essa... Essa imagem... De amor... Inicial... É com a pessoa que te cria, né? Justamente pelo fato... De a gente estar em tanto tempo... Em contato e tal... Ah... Mas acho que o final do filme... Ele até meio que... Faz sentido... Sabe? Tipo... Eu lembro que a gente até tinha comentado... Ah, isso faz sentido... Ah... No sentido que assim... Ah... Eu... Queria ter... Visto... Um pouco mais de... Do relacionamento com a avó... Do relacionamento... Entre os dois, tá ligado? Tipo... Sim... Um pedido de desculpa... Um abraço... Ou alguma coisa assim... Só que tipo... Agora que você falando isso... Me faz parar pra pensar que tipo... Porra... O Tim... Ele ainda não superou tudo... Tá ligado? Tipo... Uhum... Ele superou parte... Tá ligado? Então ele ainda... Mesmo essa ausência de carinho entre os dois... Faz sentido... Porque os dois são entre aspas... Estranhos... Tipo... Então... Tipo... Nesse sentido... Tipo... Isso que você falou de que... Não existe amor é verdade... Porque... O amor ele não nasce do nada... Ele é construído... É... Exato... Não é tipo... Porra... Nasci amando meus pais... E... Ai meu Deus... Agora que meu filho nasceu... Amo ele... Sabe? Tipo... Exato... Não necessariamente... Porque a gente tem uma série de... De relações entre pais e filhos... Que provam justamente o contrário... Sabe? Exato... Exatamente... Mas aí tipo... Nesse sentido... Eu acho que... Faz até mais sentido que o final do filme agora... Porque eu achava que... Ah... Faltava alguma coisa ali... Uma relação entre eles... Demonstrar um pouco mais de carinho entre os dois... Mas... Não tinha nada... Realmente tipo... Eles são estranhos... Então... É... Não precisava... Porque ficaria até mais falso assim... Se a gente for parar pra analisar... Tipo... Agora analisando com essa nova ótica... É que assim... Tipo... Eu tô colocando aqui... Uma visão né... Particular da minha vida... E tal... E tudo mais... Mas assim... Se você for levar em conta que é um filme... E ele tem que se fechar... É... Tudo bem que ele pode deixar pontas soltas... Mas esse não é o tipo de ponta que poderia ficar solta... Eu acho que... Eu concordo no ponto de que... Faria sentido sabe... Rolar pelo menos uma desculpa ali no final... Sabe... Não... Desculpa sim... Desculpa sim... É... Desculpa... Acho que faria sentido... Ou pelo menos... De uma das partes né... Tipo... Sim... 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 Mas acho que o... É... Acho... Acho que ficou... Primeiro que ficou um pouco mais coerente agora... Sim... Falta... Eu confio entender o que você quis dizer... Tipo... O jeito que um age com o outro né... Exato... Exato... Porque parece que eles estão um pouco... Tipo... Perto... Eles... Sabe tipo... Existe uma vontade dos dois trocar ideia... Mas... Eles não sabem como... Parece isso... Tá ligado... De princípio eu achei isso um pouco estranho... Tipo... Eu gostaria de ter visto os dois... Um pouco mais entrosados... Pelo fato de ele já ter trocado ideia com o Pikachu né... Tipo... O filme inteiro... Sim... Só que é uma coisa você trocar ideia com o Pikachu... Outra coisa você... Ter a imagem do seu pai... Então tipo... Sim... Já que eles haviam... Um distanciamento muito grande... É normal que exista ainda tipo... Um... Um pequeno... Gap entre ambos... E que... O que eles não mostraram no filme... Porque... Não sei nem se cabia realmente... Porque nem precisava mostrar mas... É... A quebra dessa última barreira... Que é tipo... Eles começarem... E é o que o time faz de certa forma né... Tipo... Ele tá indo embora e ele fala... Não... Quer saber? Não vou... Vou ficar mais um tempo aqui tá ligado? Eu acho que esse é o... É o início dessa última quebra né... Tipo... Então... Você pode até... Por exemplo... Fazendo aquela análise da cena final... Ele tá com a passagem na mão... Aí ele se despede... Aí ele vira... E ele volta com uma cara de... Tipo... Ah... Sabe... Acho que eu vou ficar aqui... Tipo... Ah... Meu trabalho era uma merda... Não queria tá lá... Tipo... Lá basicamente só tem minha avó... É... Meus amigos tão saindo de lá... Que é uma coisa que o roteiro coloca ali no começo... Pra... Dar mais um empurrãozinho... Sabe... Tipo... No final... É... Exatamente... Exatamente... Então tipo... Porra... Eu não vou ter mais nada lá... E aqui... Eu tava construindo uma relação... Tipo... Sabe... Meu pai pareceu uma pessoa legal... Tipo... Um pouco daquilo que tava pra trás... A gente superou... Eu consegui entender um pouco agora... A cheirosa que ele encontrou... A cheirosa também... Não... Mas eu vou te falar... É... A cheirosa... Quem sabe não rola... Eu vou te falar a real que assim... Eu acho que um dos pontos principais... De ele ter ficado... Não foi só por conta daquele final... Que ele fala com o pai dele como pai... Mas por quê? Não... Não foi... Foi por toda aventura que os dois estiveram juntos... Claro... Com certeza... Tipo... Ele sabia que o pai dele tava ao lado dele... Naquele tempo todo... E eles... Tipo... Assim... Tecnicamente... Funcionaria... Eles poderem se abraçar também... Porque tipo... Eles fizeram... Foi uma hora e quarenta... Tipo... Dos dois juntos... Tá ligado? Exatamente... Assim... Quatro... Tipo... Eles brigaram... Eles... Se ajudaram... Sabe? Tipo... Teve um relacionamento ali... Entre o cachorro e o Tim... Que na real era... Entre o pai dele e o Tim... Que faria sentido no final... Eles... Beleza... Tipo... Pelo menos eu aperto de mão... Tá ligado? Então tipo assim... Mas... Mas se eles tivessem apertado a mão... Eu ia ficar bem... Pessoal... Não manda tipo um... Com licença... Muito obrigado... Aí eu ia achar pai... Não... Tipo... Eu tô ligado... As duas situações fariam sentido... Sim, sim, sim... Pô... É verdade... O Sonic comentou um negócio aqui... É verdade... O jogo... Ele acaba... Com o Pikachu... Né... E o Tim... Conversando... Andando pra frente... Né... Tipo... Ao longe... E você... Fica na porta do quarto do... Deles... Né... Do... Do pai do Tim... A porta tá aberta... Você vai vendo eles andando ao longe... E a tela fica branca... Né... Tipo... Ela vai esbranquecendo... E só fica a silhueta deles... E essa cena é muito foda no jogo... É... É bem legal... Podia ter tentado retratar... Podia ter tentado retratar um pouco essa cena no... No filme... Com os três... Né... Tipo... O pai do Tim... O Tim... E o Pikachu... Apesar que acontece mais ou menos aquilo... Só que sem a tela branca... Né... Tipo... Sim... Sim... Eles vão andando pela cidade... A câmera vai subindo... É... Você fica... Você fica naquela... Naquele ponto de chegada do Tim... Né... Que era... De certa forma... A rodoviária lá... Sei lá... Como é que chama... O barulho lá... E... E eles tão indo lá... Né... Mas... Mas a tela branca é muito bonita... Realmente... É... Porque quando ele sobe... Tipo... Ele faz aquele efeito do olho... Se você olha pro sol... Você tenta fechar o olho... Então... É verdade... A direção... Que diretor foda... Mentira... Que diretor foda... Não... Mas a direção do filme é muito boa... Você quer comentar mais alguma coisa, Bruno... Desses... 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 Em relação a... A uma coisa que eu ia falar do final... E do que o Cross disse... Dois pontos que eu achei muito bom no roteiro... É que o fato do... Do... Pikachu... Enfim... Do pai do Tim... Não lembrar que ele é o pai do Tim... Quando ele tá no corpo do Pikachu... Acho que faz a relação dos dois ser mais sincero... Sabe? Tipo... Exato... E a construção do relacionamento dos dois ser mais sincero... Porque se fosse o pai do Tim... Provavelmente não... Sabe? Se ele tivesse a consciência... Ele ia agir de outro jeito... Com o Tim na frente dele... Exatamente... Ele não ia agir da forma que ele tava agindo... E também na parte do... Do fim ali... Tipo... Claro que a gente tem a... A ciência do... Da... Da... Da cria... Da construção do romancezinho dentro do filme... Aham... Mas... Tipo... Achei legal que no final... Cara... Foi só o pai e o filho... Sabe? Porque esse era o relacionamento principal do filme... Exatamente... Acho que se colocasse... Tipo... A Lucy... Podia até fazer um sentido... Sabe? Não, acho que ia ficar uma bosta... Podia até fazer um sentido... Mas ia ficar muito... Filme dos anos 80... Que todo cara... Na aventureira... Tem que terminar a caminazinha... Tá ligado? Tipo... Ia ficar muito... Eu acho que... Então... Eu acho que... Assim... Lógico... Pro grande público... Não ia ficar uma bosta... Mas tipo... Pra mim... Eu acho que ia estragar boa parte do... Do que realmente é o final do filme... Tá ligado? Tipo... Apesar deles... Deles terem realmente aquele... Né? Tipo... Affair, né? Tipo... Eles... Meio que não... Né? Uma investidinha aqui e ali... Mas tipo... É... Tecnicamente... Eles até tem... É, então... Exatamente... Tem uma... Acho que... Pouco antes dessa cena final... Até tem o time e a... E a... Tem... Eles combinam... Eles combinam... Tem uma cena assim no finalzinho... É, então... Aquilo ali foi um bom final pra eles... Porque tipo... De certa forma... Eles também não se conhecem... Tá ligado? Não faz sentido... Tipo... Ela já tá tão intrínseca... Assim... Na vida dele... Então tipo... Ia fazer mais sentido... Ser o Laudred do Beatbox... Do que ela... Exatamente... Parênteses... Parênteses... Eu não gostei desse Laudred aí... Do Beatbox... Ah, mano... Que legal... Porque ele... Eu achei sacanagem com os Laudred... Porque eles só utilizaram o Laudred como subwoofer... Eu achei paia... Achei... Cadê... Ah, mas... Cadê... Cadê os direitos... Cadê os direitos de Pokémon... De ser ali... Cadê a peta aí, caralho... Só... Cadê... Achei vacilo usar ele só como subwoofer... Eu achei paia... Mas beleza... Mas eu gostei como ficou... Aliás... Outro ponto que eu lembrei agora... Além desses dois do roteiro... Que eu achei muito bom pra construção final... Que... Dá uma melhoradinha em nós... Tem um ponto que eu achei muito positivo... Da equipe de dublagem... Porque... O Fred... Dubla o... É o Fred que dublutim... O Fred Mascarenhas ele dublutim... É... Se eu não me engano... Não que ele seja fanzaço de Pokémon... Mas ele gosta de Pokémon... Nem sabia que era o Fred que dublava ele... Era o Fred... A gente é reparado... Pra ser bem honesto... A gente é percebido isso... O Guilherme Briggs apareceu... Foi um fanservice... Querendo ou não... Pro... Pro... Pra gente... Claro que a gente não conseguiu reconhecer... Mas ele apareceu... O Fábio Lucindo também... Sabe... Tipo... Os caras se deram um trabalho... De chamar o Fábio Lucindo... De chamar o Guilherme Briggs... É... De colocar... Pessoas ali que... Nos dois papéis principais... Que se eu não me engano também... Eu vi uma matéria... Acho que era do Omelete... Ou do Jovem Nerd... Falando do... Felipe Maia... Que eu acho que foi o dublador do... Do Ryan Reynolds aqui no Brasil... Que ele também... Pelo menos gosta de Pokémon... Então... Assim... Pelo menos uma base ali da equipe... São pessoas que conhecem... Sabe... Além de você já ter o trabalho de... Muito bem feito de curadoria... Para colocar as peças dentro do filme... Que eu já exaltei tanto aqui dentro desse podcast... A equipe de dublagem também... Trabalhou muito bem dentro disso, cara... Então... Eu acho que é um ponto... Super positivo... Você assistir dublado... Você perde o ponto do Ryan Reynolds... Beleza... Porque é uma atuação incrível... Muito foda... Inclusive depois que sair aí... Depois que eu conseguir ter um acesso... Ao stream da Nintendo... Com qualidade boa... Eu virei... Em inglês... Para ver como que está o Ryan Reynolds... Mas você assistir em dublado... Cara... Você não perde nada... Inclusive tem... Piadas ali... Tipo... Sabe... Eu acho que... Casam... Bem assim... Tipo... A tradução... Sobre colocar muito bem... Eu não sei a versão original... Mas pelo menos... Na adaptação... Ficou muito boa... Cara... Então a dublagem... Muitos pontos positivos também... Parabéns para a galera... Exatamente... Só uma observação... Que a gente tinha até feito no vídeo lá... Sobre os rolezinhos... Que eu não tenho certeza... Mas eu acho que eu acertei essa parte... Então eu vou ressaltar aqui... Você falou da dublagem do Mewtwo... Do Briggs... Mas... Além da voz dele... Tem a voz da Thelma da Costa... Isso... Exato... Que é... Meio que... Sincronizaram as duas vozes... E... Então tipo... Eu pelo menos... Quando eu ouvi... Eu até tentei prestar atenção... Para ver se a voz... Do Briggs aparecia... Eu não ouvi direito a voz do Briggs... Eu achei que ficou bem legal... Nesse sentido... É imperceptível... É imperceptível... Mas ele está lá... E é da hora isso... Isso é uma... Uma referência boa... Porque no fim das contas... Ele... É... No fim das contas... Ele fez o Mewtwo já... É justo... Então é... Muito bom... Muito bom... Mais observações aí... Os horrolezinhos... Ou... Ou já podemos... A Pokéball não está piscando verde... A Pokéball não está piscando verde... Aliás... Eu achei muito... Peculiar... Eu vou confessar... Que nesse momento... Aliás... O Raj lá do começo... Só cortando rapidinho... O Raj lá do começo... O amigo do detetive lá do Tim... Ele é o maluco do Deadpool... Sim... É o maluco... Que aparece lá no Deadpool também... Eu achei... O que eu confesso que... Eu achei legal... Mas como fã chiíta... Que somos... Eu confesso que eu achei um pouco zoado... Quando a... Aquela... A argolinha da Pokébola... Brilhou branco... Eu achei... Hum... Não gosto disso... É muito... Muito leão... Tá ligado... Num banho que não precisava ali... Tá ligado... Mas... Da hora... Me pareceu aquelas Pokébolas... Que vem da China... Tá ligado... Que os caras colocam brilho... Não sei da puta que pariu... Pode ser... Às vezes pode ser... Você não sabe... A produção de... As Pokébolas do mundo... Pokémon é feito da... Da China... É verdade... Ou é verdade... Será que a Silphi... Ficaria na China... Certamente... Né... Logamente... O custo de produto... Um braço... Baixo assim... Ou ia ser China... Ou uma Láser... É verdade... Pode ficar... Injusto... Aí na China... Na Malásia... Vai ter um monte de criancinha... Com 10 anos... Que ao invés de tá saindo... Pra caçar Pokémon... Tá fazendo só Pokébola... Seu filho da puta... Seu burguesinho de merda... Seu treinador elitista... Enfim... Eu vou fazer algumas observações aqui... Com relação ao final... Porque... É... Foram... Quantas foram? Eu já nem lembro mais... Eu lembro de 3... Eu lembro de 3 vezes... Que meus olhos lacrimejaram... Nesse filme... Hum... Uma delas... Foi... Foram 4... 4... De fato... Uma delas foi... Antes do de sequer do filme... De eu entrar... Antes de eu entrar no... No cinema... Tipo... De eu entrar na sessão... A outra foi... Eu tava pouco emocionado... Pouco condicionado... Não... Pior que... Não... Você vai entender... Tipo... Porque eu não sou de chorar... Tá ligado... Mas tipo... Mas beleza... Vamos lá... A segunda... Duas foram durante o filme... E uma foi... Depois do filme... Quando eu tava no ônibus... Acho que o filme vai tirar esse filme... Depois que tiver um filho... Tá ligado... Um filho... Exatamente... Não então... A primeira... É... Que eu achei muito... Da hora... É que... Quando eu tava na... Do lado de fora... Ah... Tava esperando lá... Cheguei com uns... Uns 40 minutos de antecedência... Porque o ônibus chegou muito cedo... É... Porque os ônibus... Os horários aqui... Os horários aqui são uma bosta... Então tipo... Não tinha outro jeito... Ou era isso... Ou não era... Então eu cheguei com uns 40 minutos de antecedência... Quase uma hora... E fiquei lá esperando... E aí tipo... Estava esperando... Beleza e tal... E aí chegam... Tipo... Famílias né... Tipo... Pai com criança e tal... E aí o... Crianças começando a tirar foto... Com o Pikachu... Tá ligado... Com o posterzinho do Pikachu... Que tinha sendo lado... E aí eu fiquei olhando aquilo... Falei... Nossa... Que da hora né... Tipo... É... Eu queria estar na fila né... Querendo ou não... Eu queria estar na fila né... Oi... Não... Eu já tinha comprado o ingresso já... Já tá... Já tinha tirado foto com o Pikachu... Não Brinks né... Tirei selfies com o Pikachu... Fode selfies... Eu falei que quando eu falei que os vingadores do caso... Tirei foto com o Pikachu... Tá ligado... É então... Eu não sou muito de fazer essas coisas não... Mas... Mas eu achei da hora... Tipo... As crianças... Tipo... Como existe essa cultura né... Tipo... Tirando foto com o posterzinho do Pikachu... E tal... E... E me lembrou... A primeira vez que eu fui... Assistir Pokémon no cinema... Que foi... Pokémon 2000... E... Eu lembrei de eu criança... Assistindo Pokémon... E eu vi crianças... Hoje... Assistindo Pokémon... E tipo... É meio que a mesma... Não é a mesma coisa... Porque né... São... Dois filmes completamente diferentes... Mas... Me bateu uma certa nostalgia... Que eu não costumo sentir... Com a franquia... Uhum... Porque... Pelo fato de eu estar em constante... Contato com a franquia... Eu não sinto nostalgia... Com nada... Desta merda... Nem com o anime direito... Porque por exemplo... Mesmo as temporadas antigas... Tipo... Eu assisti não faz tanto tempo... De novo a primeira temporada... Acho que assisti há uns... 5 ou 6 anos... Mais ou menos... Que eu re-assisti... Desde o começo... Tweet Present aí ó... É então... Tweet Present depois... Eu assisti de novo... Então tipo... Foi um... Foi... É algo que não me... Não me traz nostalgia... Por exemplo... Uma outra coisa que me traz... Que me trouxe nostalgia... Recentemente foi... Ouvir... A abertura de... Uma das últimas aberturas... De Diamond Pearl... Tá ligado? Na versão do Negoban... Na versão do Negoban... Não... Porque a... Porque é um... Porque... Mais ou menos na mesma vibe... Tipo... Era um bagulho que eu... Assisti só naquela... Na época de Diamond Pearl... E tipo... Tava... No final do ensino médio... E etc e tal... Enfim... São momentos que eu gostava... Tipo... A gente tem lembranças boas... E... Tá em contato com isso... E eventualmente... Leva essas memórias pra lá... Então... Meus olhos marejaram... Naquele momento... Quando eu vi aquelas crianças... Tirando fotinhas... E tipo... Falando o nome do Pikachu... Falando outros Pokémon... Assim e tal... Durante o filme aliás... Tipo... Algumas crianças... Não tinha muita criança na sessão... Mas... Inevitavelmente... Uma falava assim... Nossa é o Eevee... Não sei o que e tal... Eu achei muito fácil... Que orgulho... Desse filha da putinha... Então... Da hora... Achei muito da hora... Aí teve o... Teve uma segunda... Segunda vez que meu olho marejou... Foi... Na cena de abertura... Que eu... Aparece... Porque assim... A cena tava bonita... Tá ligado? Então tipo... Olha... Eu acho que só não foi perfeito... Porque não foi aquela... Versão lá do... Era aquele filme lá... Que tinha abertura de Jotô... Mano... Era de Jotô... Que era... Eu quero ser... Um mestre Pokémon... Um Pokémon... Eu quero ser uma das filmadoras... Quero coisa assim... Só que era do filme... É o da Flauta... Ah tá ligado... Tá ligado... É o da Flauta... Acho que é o do Mewtwo... Aliás... É o do filme do Mewtwo... Se tivesse aquela abertura... Mano... Nossa... É verdade... E aí tipo... Eles passando pelo ambiente... Os Pokémon... Me lembrou um pouco... Até aquela abertura de Hoenn... Tá ligado... Horace... A abertura do jogo de Horace... Me lembrou um pouquinho... E... 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 Rubi Saffirin... Eu também né... E os Créditos... Os Créditos... Mais ou menos... É porque... É porque tem o... O protagonista de bike né... É mas sim... É... Mas lembra um pouquinho realmente... Tipo... Passando no ambiente... Assim... Você vendo os Pokémon e tal... Achei bem da hora... Achei... E aí tipo... Você vê os Pokémon realistas... E tipo... Bonito... Funcionando... Tá ligado... É realmente... Me deu uma emocionada... Falei assim... Olha só que bonitinho... Meus Pidiote... Amo meus Pidiote... Então... Deu uma... Deu uma amarejada ali... Normalmente... Aliás... A única tristeza... É que tipo... Nessa cena... Apesar de... Né... De ter me emocionado... E ter achado muito bonita... Eu vi um... Um errozinho de... De Tom ali... Nos Pidiote... Tá ligado... Mas ainda assim... Não quebrou a minha experiência... Enfim... Mas enfim... E... Depois da terceira vez... Foi quando... O Pikachu e o... Tinha... Tavam trocando ideia... Aquele momento triste... Né... Porque... Assim... É aquela coisa... Né... Tipo... O Bruno... Ele tem um caso... Que é até... Mais condizente ainda... Mas tipo... Querendo ou não... É... É meio difícil... Você não se identificar... Em pelo menos... Algum nívelzinho... Se colocado no lugar... Sim... É... Porque... Todo jovem adulto... Já discutiu com o pai... Ou já tritou... É... Assim e tal... Então tipo... Não é tão difícil... Você se colocar na... Na posição... Não dá pra você se colocar... Na posição exata... Porque você não passou por aquilo... Mas... Mas... Né... Por outro lado... Você consegue ter um pouco de empatia... Então... Aquela cena também... Achei bonita... Me emocionei um pouco... E... E aí depois... Aí... Vem o crédito... Descréditos... Aí eu fiquei assim... Na hora que eu vi o filme... Eu falei assim... Nossa... Que crédito... Merda... Né... Merda não... Mas tipo... Pensei assim... Puxa cara... Os caras acertaram em tudo... Daí eles foram... E aí botaram umas artezinhas... Que tipo... Representavam os personagens... E aí eu olhei assim... Nossa mano... O time tava legal... Daí apareceu a mina... Daí apareciam os outros bichos... Que falaram assim... Mano... Parece um sufanartão... Né velho... O que custava os caras... Ter falado assim... Ô Sugimori... Chega aí... Vem fazer um fila... Pra nós aqui... Os caras estavam com a faca... E o queijo na mão... Aí eles foram... E chamaram o estagiário... Pra fazer o... Pra fazer os desenhos... O estagiário não remunerado... O estagiário não remunerado... Pra fazer os desenhos... Contratou o sobrinho... Lá do... Do... Do hobby... O Letterman... Pra fazer os desenhos... Do bagulho... Tipo... Os desenhos bonitinhos... E tal... Mas é aquela coisa... Tipo... Você percebe... Que é o funk fez... Você percebe um... Porque é um fanartão... Ah... Então... Tipo... Eu entendo que... Não... Calma... Eu vou... Vou elaborar sobre isso... Calma aí... Calma aí... Eu vou falar bem disso ainda... Relaxa... É... Tô só fazendo... O setting aqui... Tá ligado? É... E aí... Beleza... Chegou lá... Passou... E aí... Aliás... Até a cena... Inicial da... Da engine... É muito legal... Que é 8-bit... E tal... Tem o Pikachu... Aliás... Essa cena também é da hora... Porque eles usam o... Os sprites de Red Green... Eles não usam nem de Red Blue... Sim... Apesar do Charizard... Tá de costas ser igual... O Pikachu de frente... Com o bonezinho... É o do... Do Red Green... E o Garados também... O Garados... O Garados... É diferente... O Executor, mano... Essa foi muito boa... Tinha que ter... E aí... Tipo... Passou essa parte... Achei meio ruim... E tal... Falei... Da hora... Bom... Legal... Tipo... Perderam ali... Uma oportunidade desperdiçada... Né... Tipo... Da hora... E tal... Daí fui... Estava eu no... No busão... Refletindo sobre o filme... Pensando que ia acontecer... Aí ele começou a fazer... Que nem foi o Sonic que faz... Que quando tá no ônibus... Ou no carro... Começa a imaginar o Sonic... Só que ele começou a imaginar... Um monte de Pokémon... Tá ligado? Não, não fiz isso... Mas eu já fiz isso muito... Já fiz isso muito... Mas dessa vez eu não fiz isso... Estava pensando sobre o filme de fato... E aí eu... Me chamou a curiosidade... Eu não sei... Até que ponto isso é... Intencional ou não... Talvez não seja intencional... Talvez seja a interpretação minha... Talvez... Talvez seja... Só uma livre interpretação... Mas... Tipo... A partir do momento que você usa uma fanart... Num material oficial... É como se você... Também estivesse abraçando os fãs... Tá ligado? É você... Assumir, entre aspas... Que a fanbase também faz parte... Tá ligado? Sim, sim... E a partir do momento que você usa... Beleza... Tem lá os personagens... Então a música é muito boa... Tipo... A música do encerramento... Que é a... A intro dos jogos... Né? Principais... É muito boa de fato... O remix... Só que... E aí tipo... Vão aparecendo os fanartzinhos assim... E aí quando eu fui lembrando dos fanart... Eu... Pensando... Puta, mano... É tipo... É... É... Pode não ser... Mas pra mim... É como se fosse isso... Tá ligado? É como se fosse... O braço dos fãs... Tá ligado? Tipo... Fazendo parte também um pouco ali... Dentro da franquia... Não 100% dentro... Porque... Não tem como, né? Mas eles... Fazendo... Tipo... Toda essa... Essa retratação... Tá ligado? Porque no final é isso que a fanart faz, né? Tipo... Ela tá retratando ali os... Os personagens do filme... E... E eu... Achei isso tão foda, cara... Tipo... Tipo... No fim das contas eu achei que... A... 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 A fanartz... Podia ter sido a minha, né? Não, nem precisava ser minha, mano... Pode ser de qualquer um, mano... É tipo... É como se fosse a gente ali, tá ligado? Tipo... Participando do filme, tá ligado? Meio que... Não diretamente... Mas é como se fosse, tá ligado? Porque aquilo também é pra gente, entendeu? Tá representando, né? Tipo... Uma comunidade... É tipo... É como se fosse uma representação da fanbase... Que tipo... Beleza... O filme é pra muita gente nova... O filme é pra muita criança... É pra gente que não conhece... Mas também é pra essa galera que também faz parte da gente, tá ligado? Que tipo... São gente como a gente... São gente como a gente... Exato... Eu achei muito da hora... No fim das contas o que eu não... O que eu achava que era... Uma coisa zoada do filme... Eu passei a achar uma das coisas mais legais... É... Por exemplo, assim... Tipo, cara... Quem daqui nunca sonhou... Sabe? Tipo... Em trabalhar com Pokémon, sabe? Qualquer coisa relacionada a Pokémon... Sim... Eu tenho certeza que vocês... Enquanto eu tava fazendo desenho lá de vocês... E tava pensando... Caralho, um dia eu quero desenhar um Pokémon... Com certeza... Vou fazer isso com a SEGA... E a SEGA meio que falhou, tá ligado? Eu queria fazer isso com a SEGA... E a SEGA me solta o filme do Sonic... Exato... Eita merda... Não, cara... Caralho... Eu nunca vou fazer o filme do Sonic... Brincadeira que não é da SEGA... O filme do Sonic, tá gente? Eu ainda tô triste... Porque a SEGA... Eu vou falar isso aqui no Podcast Run... A SEGA compartilhou o meme... Que eu compartilhei de Sonic... Mas não compartilhei o meu desenho... Filhos da porra... Nossa, cara... Pô, minha namorada... Nesse negócio de, tipo... Pô, identificações e tudo mais... Tem... Pelo menos pra mim... Eu nunca fui muito de colecionar brinquedos... Assim, tipo... No geral, né... Eu não costumo gastar com brinquedos... Aí, uns dias atrás... A minha mãe falou assim, ó... Eu vou... Eu, seu pai e a sua prima... Que é a minha prima veio pra São Paulo Vista, né... A gente vai lá no shopping... Você vai querer ir? Não... Eu tô resumindo essa aqui... Ah, então... O que você vai querer que a gente traga pra você comer? Ah, compra um lanche... Do Burger King Group com brinquedo, né... Que é o que tá vindo com o detetive do cachorro... Ah, qual o brinquedo que você quer? Eu quero esse aqui... Mano... A minha mãe voltou com o Bulbasaur... Eu só fiz... Meu Deus... Eu tenho um Bulbasaur... Olha, cara... Eu tenho um Bulbasaur... Ixi... Ele tá aqui na minha mão... Bonitão, tá ligado? O BK nunca fez brinquedo decente... Mas eu vou te falar que esse daqui tá muito foda... É um negócio... Assim, simples, né... Tipo... Pô, é um brinquedo... Só que... Quando você consegue uma coisa... Quando você ganha uma coisa... De uma franquia... Independente se for jogo... Ou qualquer outra coisa... Que você gosta... Você cria um carinho... Você cria um... Mano... Quando você quiser algum filme pequeno... Eu chegar aqui... E quiser brincar pra ele... Eu dou um papão... Deixa eu... Tomar uma rasteira... Deixa eu não vou mostrar, não... Mas, nossa... Só gostei... Eu não quero gostar... Aí eu fiquei tipo... Mano... Onde chega o nível, né... Tipo... A gente gosta de uma franquia... A gente tem o... Pô, a gente aqui é a prova disso... A gente faz um podcast... Tem o site... Tem a página... Sabe... A gente zoia... A gente elogia muita coisa... Né... Sim... E... Tipo... Tudo isso que a gente faz... É meio que uma... É uma resposta... Ao que a gente recebe... Né... Cara... É tipo... É um carinho muito grande... Que a gente tem pela franquia... Eu acho que... Todo e qualquer coisa... Assim... Por mais simples que seja... Mano... Pô... Eu tô dando aqui pro BovaSauri... O BovaSauri tá surgindo pra mim... Eu tô surgindo pra ele... Tá ligado? Tem tão clima aí... Com o BovaSauri... Mano... Tipo... Eu olho pra ele... Só vem aquela cena dele... No filme... Tá ligado? Eu fico maravilhado... Filmaço... Nota 1... Caralho... Então... Nota 1 de 1... De 1... De 20... De 20 aí... É foda... Então já é só... O filme foi bom... É muito divertido... O filme é muito divertido... E ele é divertido... Tipo... Quando a gente pensa... Ah, filme divertido... Geralmente a gente associa... Aquelas cenas engraçadas... Da Marvel... Só que o Pokémon... Ele não é assim... Ele é divertido... Por realmente ser divertido... Tipo... Ele tem cenas engraçadas? Tem... Só que tipo... Ele entretém... Né, mano... Ele prende... A atenção... Assim... Isso é uma coisa que o filme... Ele faz muito... Esse filme ele prendeu muito a atenção... Sim, sim... É... Tem bastante coisa acontecendo na tela... Tipo... Não tem muita barrigada... Aliás... Que nem a gente falou... No começo tem até bastante coisa acontecendo... Talvez até um pouco demais... Mas... Ela serve pra... Pra não... O filme não ficar acelerado... A única cena calma mesmo... É a do final... Que é a conclusão... Tipo... Pô... Tudo deu certo... Agora a gente vai... Seguir a vida... Sim, sim... O resto era só tipo ali... Tipo... Sem... Não sem respirar... Mas tipo... Um ritmo acelerado... Isso fez muito bem pro filme... Exato... Aliás... A gente não falou... Em nenhum momento... Mas aquela... A sequência final de luta... Eu achei maravilhosa... Nossa... É lógico... Full CGI... Né... Tipo... Você não tem preocupação... Com o ser humano ali... Mas é isso aí... Mano... Eu achei... Foda... Não tem o que falar... E só pra constar... Nenhum Pokémon foi ferido... Nas gravações... Tá gente... Exato... Nenhum Pokémon foi ferido... Durante as gravações... Inclusive... Tem duas cenas... Que o Pikachu usa dublê... São cenas de alto risco... Exato... Ele usa... Double Team... Ele usa Double Team... Protect... E... Tá tudo certo... Tá tudo bem agora... Falta um em T... Né... Verdade... Fica aí a dica... Já tem o roteiro pronto aí... Pro fim de D&T... Live Action... Já tá pronto aí o outro... Puts... Ia ser muito louco... E esse é foda... Cara... Eu não sei... Pra ser bem honesto... Se os gins conhecem... Mas... O importante é a gente conhecer... Né... É... A gente ajuda a conhecer... A gente ensina eles... Depois... As... Peripécias... Maravilhas... Enfim... Vocês querem falar mais alguma coisa... Porque já tá com... Com duas... Eu falei demais esse cast... Acho que... Mano... É isso... Né... Cara... O jogo é... O jogo... O filme é muito bom... É... Foi bem emocionante... Sim... Poder assistir... Ele foi... Porra... Muito divertido... Cara... Eu gostei demais... Foi uma experiência... Como eu disse... Além do que eu esperava... Sabe... Tipo... Me tocou em pontos que... Pô... Você não imagina... Que um filme de Pokémon aí... Sabe... Entrar assim... É... Então... Porra... Ah... Sei lá... Só... Só amorzinhos por esse filme... E acho que... E assim... Tipo... Eu acho que realmente... Todo fã de Pokémon... Devia ver esse filme... Sabe... Assim como todo fã de Pokémon... Deveria jogar todos os jogos... Da saga principal... Sabe... Deveria ter essa oportunidade... Eu acho que todo mundo... Deveria ter essa oportunidade... De ir assistir o filme... Porque... É uma experiência que vale a pena... Tipo... Você pode no final das contas... Achar o filme bem clichê... Você pode achar que o filme... Não é tão bom assim... Mas... Ele é um filme divertido... Conseguiram levar... Pokémon... É... Que é uma franquia que... Acho que eu comentei no vídeo... Não sei se foi na versão final... Lá que o Nicolas colocou... Mas que desde há muito tempo... Muita... Boa parte da fanbase... Já quis ver... É... Os Pokémon em... Live action... Sabe... Conseguiram trazer... De uma forma muito decente... Muito bem feita... Então... Porra... Ah... Sei lá... Sensacional... Parabéns... Parabéns... Maravilhoso mesmo... Maravilhoso... É... E tem esse lance... Tipo... Toca as pessoas de várias formas... Muito bom... Acho muito promissor mesmo... Eu também não tenho... Muitas reclamações não... O que talvez pudesse reclamar de roteiro... É mais... Superficial... Tá ligado... Perante a experiência... Acho que é um pouco mais de chatice... Sabe... Tipo... É... Perante... É... Exato... Mas... É a mesma coisa que você procurar um... Você... Você vai achar defeito em outros filmes de Pokémon... Principalmente no primeiro... No segundo... No terceiro... Sim... Caraca... Ele vai qualificar todos os filmes agora... Seis do sétimo... Tá longo... Até o vigésimo segundo... Né... Sétimo... Simplesmente... Então é normal... Tá ligado... Vai ter... Mas... Não é... Não vejo como grandes problemas... Porque o filme é pra ser divertidão... E tal... E... Exato... É pra ser pipoca... Gente... É pra ser divertir... Tá ligado... Não é pra ficar... Meu Deus... A vida... Como eu... Não... Tipo... Nem isso... É... E ela vai trazer... Ela pode trazer... Reflexões aí... Como trouxe pro Bruno... Por exemplo... Como trouxe pra mim agora também... Que eu não tinha parado pra pensar em alguns pontos... Mas... Realmente... Faz muito sentido... E... E talvez possa elucidar mais pessoas aí... De acordo aí... Com o tempo... Né... Agora... Eu torço pra que esse filme... Ele... Aliás... A gente tava vendo... Acho que... Viu mais cedo hoje... Não sei... Acho que o filme tá com mais de... Trezentos e cinquenta mil... Né... Trezentos e vinte e poucos mil... Não lembro... É sim, sim... É milhões... Três e cinquenta... Três e cinquenta milhões de bilheteria mundial... Aos poucos agora ele vai começar a sair... Né... Tipo... Isso sem contar de hoje... Né... Desse final de semana... Eu acho... Mas a tendência é que ela vá começando a diminuir... Talvez ele passe dos quatrocentos milhões... O que eu acho que é um bom número pra um... Live action de Pokémon... Que é bem nichado, né... Uhum... Mas... Pra mim parece bom... Eu acho que... A tendência é que eles façam realmente... Mais filmes live action... Na futuro... E... Só resta torcer pra que eles façam boas adaptações... Né... Porque... Eu em particular... Não gostaria de ver uma jornada... Tipo a do Reddit, tá ligado... Tipo... Fazer uma adaptação literal do... Da jornada... A menos que fosse... Sei lá... Em algum segmento da jornada... Tipo... Ah... Sei lá... O Pokémon Chronicles da vida... O filme... É só... O filme... Não, não... Eu digo tipo... Vamos supor... O filme é sobre... Ah... O filme do Red... Certo? Do Red Blue... Mas o... O filme é sobre a invasão no... Tá ligado? É só isso... O filme... Foda-se o resto... Não... O filme é ele... A gente já estabeleceu que ele tem os Pokémon... Já tem os bagulho lá e tal... E ele só tá introduzindo tipo... A equipe Rocket... É aquela introdução do Professor Oak... Quando você começa o New Game... É... Exatamente... Não... Aí ia ser pai... Ou tipo... Sei lá... Ou de fato um filme sobre... Só a Liga Pokémon... E aí tipo... É... A gente até comentou... Não é se eu cortei também... Mas enfim... Ah... Sobre o... Só a Liga Pokémon... Tipo a do anime, né... Tipo... Você tem a Liga do Anime... Lá um torneião... E é tipo um Rock Ball boa... Só que com os treinadores... E os Pokémon e tal... Tentando tipo... Superar e tal... Tudo bem que isso meio que cai na... Naquela coisa do Ash sempre perder e tal... Tipo... Não importa se você tá ganhando ou não... Mas... O importante é você... Ir até o final com o máximo que você pode... Né... Enfim... É aquela... Aquela coisa ali... Mas... Mas funciona, né... Funciona até hoje... Não, não... Não, não... E... E... Ou então um filme de outro spin-off mesmo... Tipo um... Mystery Dungeon... Pokémon Dash, mano... Ranger não sei se é muito legal de adaptar... Pokémon Dash... Não, pera... Pokémon Pinball... Pokémon Snap... Pokémon Pinball... Olha só... Ia ser top... Ou... O Snap seria interessante também... Não... O Snap seria tipo um... Um documentário do... Do History Channel... O History Channel... O National Geographic... Essas coisas... Os Vipaldon... Eles têm uma vida sexual ativa... Eles fazem cerca de 12 homos... A cada mês... Durante as primaveras... Os Vipaldon... É... Meio triste... Mas... Mas daria... Daria pra fazer... Realmente... Sim... Eu não sei se vocês têm interesse... Eu... Tipo... O filme ele não abre muita brecha... Pra continuação direta... Tipo... Com os mesmos personagens... Até pode ter... Mas tipo... Não vai ser a mesma coisa... Talvez fique ruim... Na prática... Sim... Pois é... Mas... Vamos ver... Vamos torcer aí... Pra que eles façam coisas boas... No futuro... É... Uma salva de palmas de Machamp... Pra esse filme... Uma salva de palmas de Machamp... Exatamente... Palmas não... Tocantins inteiros... Pra esse filme... Tocantins de Machamp... Tocantins de Machamp... Exatamente... Aí eu... A gente tinha falado... Do live action do Entei... E eu... Comentei aqui no chat... Rapidamente... Que o Entei... Poderia ser feito pelo... James Earl Jones... Tá ligado? Ou pra faça... Já pensou? Tipo... Tá... Tudo bem... Ia ser muito bom... Mano... Também... Pagaria facilmente... Pra ver... Bom... No mais é isso aí... Então a gente... A gente vai ficando... Por aqui... Esse episódio vai... Finalizando... E a gente falou bastante aí... Sobre Pokémon Detetive Pikachu... A primeira empreitada... De Pokémon... Nos live actions... Vale até ressaltar aqui... Que... A Pokémon... Ela teve... Algumas... Desavenças criativas... Talvez... Possa assim dizer... Com a equipe da... De criação e tal... Mas... Pelo que eu já li... Tipo... De que eles... Não gostaram muito... De como foi o Lickitung retratado... E tal... Mas é legal ver que... Tipo... Eles... Apesar desses pesares... Eles deixaram bastante... Deram bastante abertura... Também... Pra... Pra que houvesse uma liberdade criativa... E a gente espera que isso continue... A futuro... Porque... O Ryan Reynolds... Ele mandou muito bem aí no... O Ryan Reynolds... O Ryan Reynolds... Mandou muito bem aí nos rolezinhos... Quero assistir Legendado... Assim que possível também... E reassistir Dublado também... Porque... Esse filme é bom... Esse filme merece... Esse filme merece... E se você... Quiser... Continuar... A discutir aqui os rolezinhos... Tem lá o nosso site... Você pode entrar no nosso site... E... Conferir o... Post desse episódio aqui... E mandar lá o seu comentáriozinho... Muito maroto... CasadoCarvalho.net... Se você estiver... Assistindo... Através do feed... Ou alguma coisa assim... Spotify... Estamos no Spotify... Gente... Spotify... Oloquinho... Oloquinho meu... Oloquinho meu... Oloquinho bicho... Oloquinho bicho... E... Temos... Nosso site... Você pode acessar por lá... Mandar os seus comentários... Você pode também acessar... Através do... Facebook.com... Barra... CasadoCarvalhoCast... Twitter.com... Barra... CasadoCarvalho... O... Com dois... Osinhos no final... Ou... Através do Instagram... E Youtube... E... Twitch.com... Barra... CasadoCarvalho... Temos todas essas... Redes sociais... Para você entrar em contato com a gente... E tem o próprio... A própria gravação desse episódio... Nós fazemos também... A gravação... Através do Youtube... Ao vivo... Então... O pessoal aqui já até... Está... Eufórico aqui... Nem tá... Mas... A gente já está mandando aqui... Todas as redes para o pessoal aí... Temos o nosso Discord... Também... Para a gente trocar uma ideia... Muito marota por lá... Tem todos os links... Na descrição desse post... Ou... No vídeo do Youtube... Também... Terá todos os... Links muito marotinhos... Então... Deixa lá as suas opiniões... Sobre o filme... O que você achou... Dê uma nota... Se você quiser... Ao filme... Etc... E tal... Temos aqui os nossos membros... Também... O Matheus Cross... Você pode dizer as suas... Redes sociais aí... Para o pessoal que queira te acompanhar... É... Twitter... Facebook... Instagram... Arroba... Me deixa desenhar... Inclusive... Eu vou fazer o jabá... Que eu estou fazendo... Encomenda... Quem quiser... Quem quiser ser desenhado... Com seu Pokémon... Ou com essa... Cheirosa... Cheirosa aí... Pode chegar mais... Que a gente desenha aí... Obviamente... Com o Twitter... Eu acho que é uma fase de graça... Tanto para trás... É... É bom, né? E... É... Tipo... Não é estágio não remunerado... Isso aqui... Com o mesmo... Exato... E... E... Era as vezes... E era as vezes... E o Bruno... Vocês... Meu querido... Diga suas redes... Certo... Bem... Ah... No Instagram... E no Twitter... Vocês podem me achar... Com o arroba... Bruno... Assis... Com um Z no final... E... No Facebook... É... Bruno H. Assis... Podem... Podem... Podem adicionar lá... Se mandar um... Ou... Eu te ouvi na casa do Carvalho... É nóis... Eu adiciono... Exatamente... E a gente responde as redes também... Tipo... Exato... Caso... Caso o pessoal não queira adicionar... Mas queira trocar uma ideia... A gente... Tá aí... A gente já tá nas interwebs... Exatamente... Tem o Discord... Tem o Facebook... É isso aí... Enfim gente... Muito obrigado aí... Para quem acompanhou... O podcast... Até então... Espero que vocês tenham gostado... A gente se vê então... No nosso próximo episódio... Em breve... Um dia... Aqui... Na casa do Carvalho... Falou gente... Boa noite... Boa noite... Falou... Muito obrigado gente... E até a próxima... Boa noite... Boa noite... Boa noite... alkohol... Boa noite... Boa noite... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL